Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Rosa Verso, conectando realidades e mais do que isso, hoje a gente está recebendo um cara de que a gente é fã, um cara que se tornou amigo, nosso meio e que marcou e continua fazendo história, agora com novos projetos, além do projeto principal até hoje da vida dele e que inspira gerações aí do rock nacional e é um dos caras que são o estandarte disso para a gente, então ele está lançando, na verdade lançou ano passado o álbum solo dele de estreia, Resonance, e obviamente eu estou aqui já fardado dando spoiler já, que é o senhor Felipe Andreoy, cara. Seja bem-vindo, hein? Valeu, obrigado pelo convite aí, grande honra. Diferença do rock nacional ou não, né? Mundial, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É que a gente aqui costuma falar do nacional, entendeu? Como a gente aqui fica só no Brasilzão, a gente esquece que tem um mundo, é tipo Araraquara, eu não consigo falar de São Paulo, eu não conhecia, eu conheci só o carrinho da venda lá. Mas eu acho que não vai ser um podcast sobre música, sobre rock, vai ser uma gestão de tempo, porque, ô cara, mano, mil projetos e arrumou um tempinho para estar com a gente ainda, só que o Rosa não dá conta disso, de gravar um podcast e dar uma ensaiadinha, não consegue. O cara é baixista do Angra desde 2001, certo? Sim, sim. Ele tem a carreira solo dele, também tem o Matanza, quais os projetos a mais? Matanza é atual, tem o Kiko Loureiro e tem várias outras bandas, assim, que são trabalhos mais esporádicos. Tem o For Action, que é o meu projeto instrumental também, com o Aposan, com o Silvia Carvalho, Roger Frank, e tem os tributos que eu invento, quando eu tenho tempo livre para tocar também, para estar com os amigos, tributo ao Dream Theater, tributo ao Malmsteen. Só coisa fácil para tocar? Só coisa que é fácil de tocar. Tem o Recall também, que é um projeto hard rock lá do Rio, tem o One I'm Away, que é uma banda de trash metal. Caraca. Sim, são todos os projetos que estão aí, alguns mais ativos, outros menos, né? Fora isso, aulas, workshops e produções. Tem o seu curso também, né? Os cursos online. Sensacional. É, Rogério, é muito tempo. É empreendedor, cara. Baixista é um... A gente que está... A gente que acha que a gente está trabalhando muito. Baixo, eu quase não toco. Ele faz mais o resto. Eu falo a mesma coisa, que eu abro mais planilha Excel para pagar a conta desses caras do que toco. Começou o choro. Posso começar a fazer uma pergunta? Claro. Atrás do que você se tornou, do que você é, eu acho que veio aquele molequinho que um dia ouviu algum disco, onde a abelhinha ali do rock picou e falou assim, caraca, é isso que eu gosto de fazer, isso que eu vou fazer. Como é que foi, bicho? Porque isso aí é interessante. O molecado quer saber, porque isso aí é um mito. Não é puxar muito o saco, mas é. É verdade. O pessoal do rock... E aí a galera olha e fala, pô, parece um ser imortal. Mas esse ser imortal que a fama traz, traz o que as pessoas projetam em você, tem um molequinho que começou. Sim. E é legal você falar isso, porque eu sempre procuro colocar isso em perspectiva, assim, até para os meus colegas de banda, às vezes, né? Porque é muito fácil a gente reclamar. Achar que não tem o que queria, não tem o suficiente, não é do jeito que eu achava que ia ser. Velho, o que você queria ser quando você era adolescente e ouvia Iron Maiden Metallica? Você queria ter uma banda, rodar o mundo tocando metal, gravar discos e viver disso. E é isso que eu faço hoje. Entendeu? Então eu me sinto extremamente privilegiado porque eu estou realizando o meu sonho de adolescente. Eu vou te interromper, mas contar uma história que me lembrei agora. Um dia, todo lugar tem isso, né? As pessoas escutem, ah, se eu ganhasse a loteria, o que eu ia fazer e tal, e tal. E estava uma roda na empresa da minha mulher, e são pessoas muito bem sucedidas lá. E dizem assim, ah, se eu ganhasse a loteria, o que você faria? Aí, o cara tinha um cara que tocava, ela falou assim, cara, se eu ganhasse a loteria, eu ia parar de fazer tudo, eu ia ficar com a minha banda tocando, fazendo show, não sei o que tem, isso é o que eu ia fazer. Minha mulher não falou, não falou assim, meu marido ganhou a loteria, então, e não sabe. É exatamente isso, cara, você ganhou a loteria. Sim. Entendeu? Sim, porque roda o mundo, já rodei o mundo algumas vezes, conheci países que eu jamais imaginava que pisaria, tocando metal complicado, cheio de nota, progressivo, em inglês. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado, né? A minha trajetória, ela começou meio que sem querer, querendo, eu gostava de música muito, eu cresci numa família musical, no sentido de ter bons discos de música em casa, e ouvir Yes, Supertramp, Emerson Lacken Palmer, Led Zeppelin, tudo isso já desde que eu nasci, né? E aí, naturalmente, o meu interesse pela música foi crescendo, né? Minha mãe tocava um pouco de piano, era uma pessoa musical, assim. Aí, eu queria tocar batera. Falei, pai, que era uma bateria, morava em um apartamento, eu falei, esquece, esquece bateria, não vai tocar bateria. Você acaneou, deixa o menino tocar bateria. Eu falei, pô, mas eu queria tocar bateria, e eu lembro que a minha referência para bateria era o Phil Collins, que eu ficava assistindo aqueles DVDs do Phil Collins, né? DVD, na época era VHS. VHS. Copiado três vezes, cheio de linha. E aí, não rolou. Aí, ele falou, ó, você não quer tocar violão? Violão, eu compro o violão para você. Falei, tá bom, aceito. Aí, comecei a fazer aula de violão, e aí surgiu, na escola que eu tocava, os caras já tinham uma galerinha que tocava, na escola em que eu estudava, tinha uma galerinha que tocava. Eles montaram uma banda, o neguinho já estava tocando guitarra, batera, tudo, e evidentemente não tinha o baixista, né? Foi idêntico comigo, na verdade. Aí, os caras falaram assim, pô, por que você não compra um baixo e vem fazer um show com a gente? Vai ter um festivalzinho da primavera aí e a gente vai tocar. O meu também foi igual, a mesma história. E aí, meu... É que nem um menino que não tem o goleiro, né? Vem aí jogar no gol. Ninguém quer ser o baixista. É, quem quer tocar baixo? E aí, eu fiz isso. Eu fui lá e comprei um baixo que custou 80 URVs. Ah, 94. É do nosso tempo, né? É do nosso tempo. É graças ao Fernando Henrique, plano real. Plano real, né? 93. E aí, fui lá e comprei esse baixo por 80 dólares, né? Que era o equivalente na época. E em uma semana e meia, eu fiz esse show cantando Guns N' Roses, o que mais? Titãs, Iron Maiden também. E toquei e cantei, porque também ninguém queria cantar. Não tinha vocalista, mano. Anei. E aí, eu percebi que eu tinha uma facilidade para aquilo, porque eu aprendi de rar. Mas você já tocava o violão. Eu já tocava o violão. Eu nunca tinha tocado o baixo. E também não cantava, só cantava no chuveiro. E aí, percebi que tinha essa facilidade, e isso me incentivou a continuar. Aí, eu era fanático pelo Metallica, comecei a tirar todas as músicas do Metallica. Quem não foi? O resto é a história. Quem não foi, né? Então, eu te disse a revolução do áudio da Mix, do time, do time, do time. Tocava na rádio, né? É, exatamente. FM das populares tocava. Venderam 20 milhões de discos. É, é um surto, caralho. É muito disco. Mas, retomando a pergunta dele, teve algum álbum nessa fase que te marcou? Foi assim, cara, esse é o álbum do meu coração, do CD do meu coração? Esse disco do Metallica, o Black Album. E teve um outro que foi muito importante para mim na época, que foi o primeiro disco do Pro Jam, o Ten. Que era bem naquela época do começo do Grunge ali. Sim, sim. E eu até imitava o Ed Vedder. Eu era meio que vocalista, assim, na minha cabeça. Olha lá. Ficava imitando o Ed Vedder, achava ele o máximo. Então, foi um disco que eu ouvi bastante também nessa época. O Grunge, você, que é um cara do Virtuose, na época, assim, você se apaixonou logo de cara ou não? Você ficou meio assim, ah, meio cru. Primeiro porque na época eu não era nenhum Virtuose, né? Eu era tipo um mega, mega iniciante. E, segundo, porque esse movimento foi bem naquela época da MTV, né? Ali no começo dos anos 90. Foi um movimento muito forte. E aí teve aquele filme, o Singles, né? Que era um filme que falava sobre o movimento Grunge. Eu fiquei meio que vidrado nessas bandas. Pode perguntar, qual a tua idade aí mesmo? Tô 42. 42, é. Porque, o Du perguntou isso porque eu sou de 72, tô com 50 agora esse ano. A minha geração, que veio muito nos anos 80, quando chegou o Grunge, ficou meio assim. Sim, sim. Porque a gente pegou muito o hard rock. Teve isso, né? E tinha o Van Halen, e tinha os guitarristas mais virtuais. Tinha uma pegada assim. E quando chegou o Grunge, eu falei, caramba, ficou cruzão, né? É o anti-herói, né? É o anti-herói. É o anti-herói. Aquele filme, o que chamou aquele filme? Campeão. É o campeão, aquele ator que fez nove semanas e meia de amor lá. E o Grant? Não. Não, fez o Sim, o Cidade do Pecado. Ah, tá, o Mickey Herc. Pois é. Aí tem uma cena que ele, porque ele é, acho, dos anos 80 e tal, e ele saca a namoradinha dele lá. Aí ele era uma loja, põe um, não sei se é Gans, ele gosta de alguma coisa pra tocar. Aí ele fala, maldito grunge, acabou com o rock. Pois é, eu gostava de Nirvana, cara. Hoje não é muito um som que eu curto, mas eu lembro que eu ouvia pra caramba. Era um negócio que era simples. Marcou uma geração, né? Por isso que eu perguntei, porque essa molecada aqui veio, todo mundo amou o Grunge. E eu aprendi a gostar, mas no começo eu ficava, mas que... É, o Nirvana em si não era uma banda que eu gostava tanto, assim. Era mais o Pearl Jam, o Soundgarden, o Alice in Chains. O Alice in Chains. O rock que você curtia? O Red Hot, eu curtia. O primeiro vinil que eu comprei na vida foi o Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers. Legal. Olha aí, cara. E, cara, assim... Aí eu não sei se aconteceu com você, o que aconteceu comigo. Aí um camarada falou assim, ouve essa banda aqui, ó. Aí me deram o Dream Theater. É. Aí eu falei assim, pô, tá voltando. Um pouquinho mais pra frente. É. Já... É, essa é a pergunta. Que é o primeiro disco deles lá. Como entra o metal, assim, pra você? Como entra o metal na tua vida? Cara, o metal já vinha porque, paralelamente a esse lance do Grujo, MTV, tinha um pessoal de onde eu morava lá que os caras ouviam Metallica, Megadeth e tal. Então eu já conhecia metal, mas ainda não era vidrado no metal nesse momento, né? Aí, depois que eu comecei a fazer a banda e tocar e comecei a tirar mais Metallica e tal, a gente arrumou um vocalista, que ele era... Paulo Ueno, o nome dele. Que ele conhecia muita banda. E ele conhecia muita banda desse esquema Bay Area, São Francisco, né? Dos Estados Unidos. Então todas essas bandas de trash metal ele me apresentou. Aí eu comecei a ouvir e aí foi Caminho Sem Volta, né? E som cada vez mais pesado. Aí eu fiquei vidrado pelo som pesado. Não, tem que ser pesado. Tem que ser pesado. Tem que ser pesado. E aí foi ouvir Pantera, né? Ouvir essas coisas assim. Até que um belo dia, em 1994, ainda na MTV, eu vi o clipe da música Lie, do Dream Theater. Ah, aí mudou tudo. Que era do Awake, né? O terceiro disco. Nem foi Women's and Words. Eu meio que não peguei essa revolução do Women's and Words. Eu peguei. Mas a hora que eu vi esse clipe eu falei, caracas. Porque eu já era fã do Malmsteen, e eu era fã do Metallica, e eu era fã do Emerson Lake and Palmer e do Yes. Ele meio que juntou tudo. Fiz uma mistura do Reba, né? Entendeu? Tudo falavam. É o Metallica, mais o Malmsteen, mais o Emerson Lake and Palmer. Tinha um quesinho de Rush, não tinha? De Rush, claro. E aí eu falei, nossa, é isso aí, meu amigo? Aí danou-se. Aí eu fui comprar esse disco e comprei o disco anterior e o anterior e comecei a tirar tudo. Daqui a pouco saiu mais um, comecei a tirar todos. E aí o meu estudo musical foi muito tirando música desses caras, né? Tirando música do Malmsteen, do Metallica, do Megadeth, do Dream Theater. Aí você começa a ouvir mais música instrumental. Então, Greg Howe, Tony McAlpine, esses caras todos. Aí fiquei fã do Billy Sheehy. Aí foi outra revolução. Você é autodidata? Até um certo ponto fui autodidata e estava, assim, trabalhando muito nessas coisas mais técnicas, né? De rock, para tocar e para tirar. Mas eu percebi um buraco muito grande na parte teórica e de harmonia e tal. Não entendi o que eu estava tocando, né? Eu tinha uma boa intuição, uma boa percepção, até porque tirar música é a mãe do treino de percepção. Mas eu não sabia o que eu tocava. Então, eu comecei a frequentar o Souza Lima, o Conservatório Souza Lima, na São Paulo. E aí fui apresentado ao Shimba Oshiyama, que era o professor de baixo lá, e comecei a ter aula com ele. E isso foi em 97 já. Ah, caramba. Você tinha uma vivência já, o musical até chegar lá. Já, já tocava baixo há quatro anos. E aí o Shimba organizou todas as informações na minha cabeça e eu comecei também com ele a estudar o repertório de jazz. Que eu já tinha começado a ouvir um pouco do Fusion, do Weather Report, do Chico Ria e tal. Mas aí fui tocar jazz mesmo, falar de improvisação e tal, tal, tal. E foram, assim, poucos meses de aula com o Shimba, cinco ou seis meses. Você tem muito do seu fraseado, né? No jazz. Sim. Eu ouvi, pelo menos no show lá que a gente fez, eu ouvi o que você fez, a do Jaco. Sim. Tem muito dessa linguagem no seu modo de tocar. Também estava... Estudado e ouvido muito o Fusion. Sim. Jazz, jazz tradicional, assim, até que eu não ouvi tanto. Mas Fusion eu ouvi bastante. É, mas o Fusion acaba vindo do jazz, acaba bebendo muito. Eu falo que o Fusion está para o jazz, assim como o Prog está para o rock. Sim. É uma variante que aceita outros tipos de mistura no lance original. Então o Prog tem isso, de misturar outros estilos com metal e com rock. E o Fusion é a mesma coisa, né? Traz várias outras linguagens, tipo latim e world music, junto com o jazz. E aí você já acompanhava nessa época? Você já acompanhava o Angra? Já acompanhava os caras? Acompanhava. Eu comprei o Angels Cry, assim, que saiu, né? Em 93 ou 94. Foi maluco isso também, para a gente, assim. É, foi uma banda nacional, né? Falou, cara, que incrível isso, assim. Aí a gente ficou fanzassem, logo de cara, assim. Uau! Eu lembro que eu lia nas revistas, né? Porque aí eu comecei a consumir essa coisa headbanger, né? Rock Brigade. Rock Brigade. E tinha várias revistas na época, né? Tinha aquela Toque Pra Quem Toca, revista... Aquelas que eram mais orientadas para guitarra, né? E aí eu via, falava, nova banda do André Matos, do Viper. E o Viper eu conhecia porque... É. A gente foi em shows do Viper. Cara, a gente foi em shows do Viper. É, então. Não estava no carro, ia passar um show em shows do Viper. É. O Viper eu conheci porque, olha só, a minha avó... Acho que, desculpa, acho que não era o André já. A gente foi e já eram os irmãos lá. O Viper Pitch. É. É. O Viper passou a ser cantor. Quando o Metallica tocou no Palmeiras, em 92... Não, eu fui nesse show. Um? Esse show estava. O Viper abriu. Isso. Eu estava nesse show. Então, a minha avó morava na frente do Palmeiras. Ah, tá. E da cobertura do prédio dela, dava para ver. Cara, você assistiu de lá. Eu assisti de lá. Eu não via o palco, mas tinha aquele Snake Pit, né? Aquela passarela que ia lá para frente. Quando eles passavam dali, eu via. Então, eu fiquei ouvindo o show do Metallica lá de cima. E eu vi o Viper lá de cima. E eu estava fazendo um comentário aqui. Um parênteses que era brutal a diferença do som, né? Do volume, de tudo. Do piado Viper para o Metallica. Eu nem me liguei na época. Era muito, muito novo. Era brutal, assim. Cara, antes de chegar, porque a gente já está chegando para frente. Eu tenho uma curiosidade muito grande, sim. Eu fui um garoto que eu me dedicava para estudar, mas não adiantou, viu, Felipe? Eu sou a própria teoria. Eu sou o contrário do que as pessoas falam. Estuda que dá certo. Eu falo, é, não sei. Mas eu sempre pergunto para os meus amigos, principalmente os caras bons que eu conheço. Como que era o teu dia a dia ali quando eu era moleque? Quanto tempo você ficava no instrumento? Era a tua grande paixão? Ou você foi o cara assim, jogava a bola, tocava abaixo, saía também? Ou era... Cara, eu nunca fui o cara organizado dos estudos, mas é que existiu aquela fase inicial ali onde o baixo virou um brinquedo. Então, eu não jogava videogame, eu tocava abaixo, eu tocava violão. E eu não sei nem te dizer quantas horas por dia eu ficava com baixo no colo, três, quatro, talvez. Mas eu nunca fui aquele cara que você me perguntasse quantas horas eu estudo. Não, eu estudo oito horas por dia. Nunca. E também nunca fui o cara de estudar exercícios. Eu sempre estudei músicas. Filhando a música. Então, eu gostava de sentar do lado do rádio e tudo que tocava no rádio eu saía tocando atrás. No violão, no baixo. E treinando muito isso. E o meu treino de técnica, ele acompanhou exatamente a dificuldade das coisas que eu ia ouvindo e querendo tocar. Mas em algum momento no teu estudo você falou, agora eu vou estudar técnica mesmo? Não, mais pra frente. Técnica pouco, pouco. Quando o Chimba, quando eu fui estudar com ele, me passou alguns exercícios de técnica, de digitação, assim. E eu fazia, mas fazia pra aula. Mas não foi um hábito que eu cultivei, entendeu? Porque eu sempre fui muito inquieto com esse lance de ficar tocando padrões repetitivos. Eu não conseguia, entendeu? Logo, eu já desviava e fazia qualquer outra coisa, inventava uma ideia, compunha alguma coisa, ou saia tocando alguma melodia. Então, era mais assim, putz, essa música aqui do Dream Theater, olha essa frase. Então, aprende nota por nota, putz, e vai estudando, 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 até sair. Esse era o meu estudo de técnica, entendeu? Aí, eu podia até extrapolar isso pro restante do braço e transformar num exercício. Mas, os exercícios que eu sei, eles vieram da música. Os trechos das músicas. E eu não passei muito aquela fase de estudar aquele exercício mecânico e depois não saber direito o que fazer com aquilo. E aí, claro... Você já tirou da... você fez o exercício e já dá musicalidade. Era aplicado, já tirou o contrário. O exercício, ele já vem com um contexto musical, junto com ele. Então, foi muito mais isso, não que eu não tenha estudado técnica. Um livro que foi fundamental pra mim foi um livro do Victor Wooten com o Steve Bailey, chamado Bass Extremes. Que foi bem naquela época que o Victor Wooten explodiu e todo mundo ficou em choque com ele. Nossa, de onde saiu esse cara? Que ele era extremamente técnico, tipo slap, tapping, fraseado, pisicato, harmônico, melodia, groove, tudo bom demais. E eu comprei esse livro e eu destrinchei esse livro. E muito do que eu toco hoje ainda é desse livro. Outro livro que eu destrinchei foi um de transcrições do Billy Sheehan, da outra banda que ele tinha, do Talas. Ah, eu conheci só do Mr. Big pra frente. É. Então, estudei pra caramba aquilo ali também, mas sempre tirando músicas, entendeu? Mesmo o livro do Victor Wooten, ele tinha músicas, e aí ele pegava essas músicas e explicava as técnicas que ele usava naquela música. Nunca foi muito uma coisa de exercício mecânico. Não saquei. Interessante isso, cara. Mas eu acho que é um caminho muito mais legal até. É um método, talvez. Você estudar a técnica, mas que chegada da música. Ah, então, isso que eu te pergunto agora. Você ensina dessa forma, né? É. Eu dou exercício. Né? Você quer exercício? Temos exercício. Mas por que que esse exercício é esse exercício? Porque é essa música, tem uma frase tal, que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você transforma isso em um exercício, e esse é o exercício. Tem gente que funciona muito bem com esse lance da disciplina. Eu tinha amigo que colocava um papel na parede, assim, com uma agenda diária. Porque, ó, das nove às dez da manhã, eu vou estudar ligado. Depois das dez, às dez e meia, eu vou fazer uma pausa para tomar um café. Aí das onze e meia, eu vou estudar teoria. E cumpria, né? Uma tabela de estudos. Eu jamais seria capaz de fazer. Assim que a galera do metal, podemos dizer que a gente tem uma imagem de que são todos um bando de malucos, mas na verdade são muito mais nerds do que doidos, né? Maluco não toca o Angra, não. Exatamente, né? Essa coisa do, né, do, cara, vida louca, nós ficamos nerds, nerds que ficam... É, o conhecimento por trás de tudo, tem que ter uma entrega. Tem uma coisa que o pessoal fala assim, é a música em alta performance, vamos dizer assim. O que vocês fazem é música em alta performance. A gente está sempre no limite. É, é um atleta. Um atleta que está trabalhando no limite, não é zona de conforto, né? Claro, não é toda a música, não é o tempo inteiro assim. E a gente preza muito por uma dinâmica, né? De você ter os momentos intensos, contrastando com momentos mais calmos em que outros elementos da música tomam conta. Mas tem músicas que são intensas do início ao fim, rápido, cheio de frase, cheio de padrões rítmicos quebrados, diferentes, etc. Então, assim, você tem que estar no pico da performance, senão você não entrega. Então, vamos aqui. Eu sou maluco por isso, que eu estava esperando muito para conversar isso. Vocês são um cara de alta performance, né? 95% das pessoas que estão assistindo vocês não sabem mais ou menos o que vocês estão fazendo. Agora, assim, só ninguém está ouvindo. Depende, né? Porque o público do metal geralmente é um público mais instrumentista, né? É, tem bastante. É, é verdade. Muita gente toca, né? Assim, qual que é aquela... Pô, você está fazendo uma turnê, fez 50 shows ali em dois meses, até mais. Qual que é o índice de acerto e de erro, assim, vai? Vocês estão muito afiados, muito ensaiados, porque é alta performance. Um atleta, você pega assim, o Neymar, ele joga bem num jogo, no outro mais ou menos, no outro ele não joga nada. Faz sentido. O Messi acerta uma falta, bate sete e não acerta. E aí, como que é? Porque vocês é muito precisão. A minha meta é 100%. Mas você consegue atingir? Putz, olha, quente no meio de uma tour assim, é perto. Isso é massa demais. Porque... Você está tocando todo dia, cara. É. Vai mecanizando, chega uma hora que você já fecha o olho e é só... Mas é que a gente está falando, a gente está falando de alta performance, de limite mesmo. Sei lá, pegou uma temperatura mais fria e não sei o quê, uma iluminação, algum fator, extra ali já não pode te afetar porque você está no limite. Ou você já não... Ou sua técnica está aqui e você já pensou assim, olha, eu toco aqui, mas a minha técnica está aqui, eu tenho uma folga. Então, essa folga acontece depois que você gravou um disco. Nesse disco, a gente sempre se puxa um pouco para cima. Então, no momento que eu estou gravando o disco, eu não estou confortável para tocar tudo que eu estou gravando. Então, a gente se utiliza dos mecanismos de estúdio para fazer acontecer. Sabendo que aquilo está dentro do meu alcance. Nunca vou gravar alguma coisa e falar isso aqui é impossível de tocar. Mas, assim, se eu for esperar o momento de estar confortável para gravar, a gente vai gravar o disco a cada 10 anos. Então, depois do disco lançado, tem uma turnê marcada. Aí você tem uma previsão, a gente vai fazer tour em tal período. Um período antes disso, que foi exatamente o que aconteceu agora com o meu disco. Aliás, o meu disco foi o disco mais difícil de aprender para tocar ao vivo que eu já gravei na vida. E eu mesmo que fiz. Então, você veja que armadilha que eu mesmo me... Cavou o buraco e deixou a terra do lado. E aí você começa a trabalhar para correr atrás. Aí nos ensaios você vai, trabalha, trabalha, puta, aqui ainda está meio travado, trabalha, trabalha, trabalha e deixa redondo. Primeiro show... Vocês estão ligados? Quantos anos de banda? Vocês sabem muito bem. Primeiro show, ainda meio lutando. Segundo, terceiro, quarto, décimo show, você começa a navegar, entendeu? Lá para o meio da turnê você está confortável, você está em forma. No meu caso, estar em forma é aguentar a mão direita, especialmente, porque é intenso, muito intenso. E aí chega esse momento de você estar com folga na técnica. E eu sei que estou bem quando eu consigo tocar, sei lá, 90% do repertório sem olhar para o instrumento. Que aí essa parte aqui está resolvida e eu estou prestando atenção em todo o resto. Na dinâmica da banda no palco, na interação com o público, na luz, se está boa. Então, eu costumo dizer o que está acontecendo. Quando isso acontece, acaba a turnê. Aí troca, aí troca o disco. Tem outro disco, tem outro disco. Antigamente, a gente já fez isso, a gente gravava, vamos gravar um DVD. A gente gravava o DVD e depois saia em turnê do DVD que gravou. A gente fala assim, cara, eu sei que comercialmente pode ser melhor, mas é a maior burrice, né? Porque a gente vai estar tocando aquele show bem pra caramba no final da turnê. Então, era melhor gravar no final, né? Não, e antigamente se fazia isso, né? Você compõe um monte de músicas, ia para a estrada, tocava aquilo por um período de tempo, no fim ou no meio da turnê você gravava o DVD. Até porque o cara revia alguma coisa, não, isso aqui vai ficar melhor se fazer... Exato. Fala, putz, o público não abraçou muito essa música aqui, isso aqui vamos tirar do disco. Você está confiante, você no palco fica mais legal. O Scott Henderson, eu vi um post dele esses dias falando exatamente isso. Falou, ó, a gente já fez 50 shows nessa turnê, a gente está quase pronto para gravar um disco. Scott. Caramba, cara. Quase pronto. Quase. Cara, aí você chega, você falou, já ouviu os caras e tal, aí você chega lá, o quê? 99, 2000, o que você estava fazendo quando chega o convite, como chega esse convite, como você dá a entrada? Então, na época que eu estava estudando com o Chimba, eu recebi, aliás, um pouquinho depois, um pessoal de uma banda chamada Karma foi atrás do Chimba, porque eles estavam sem baixista, e perguntaram para o Chimba se ele tinha algum aluno que ele poderia indicar para tocar em uma banda no estilo do Gentietra, do Sinfonia X, etc. O Chimba, na hora, lembrou de mim, passou no meu telefone, eu já nem estudava mais com ele. E aí eu entrei nessa banda Karma, que era uma banda muito boa, de metal progressivo lá de São Paulo, e foi uma bela escola para mim. E o vocalista dessa banda, o Thiago Bianchi, ele era dono de um estúdio chamado Contato, ali em Pinheiros, onde o Angra ensaiava, onde o Xamã, quando o Angra se parou e formou o Xamã ensaiava lá. Então, era um lugar, assim, onde bandas maiores ensaiavam, eu tinha pouco contato com esse tipo de gente ainda. E aí, essa banda tinha um empresário chamado Marcos Cardoso, e o Marcos Cardoso conheceu um amigo que era amigo do Paul Diano, o primeiro vocalista do Iron Maiden, e aí eles combinaram de gravar um disco do Paul Diano com uma banda brasileira, e aí me chamou para gravar baixo. E chamou um baterista do Sul. Esse álbum existe? Existe. Como é que chama? Nomad. Ah, tá, beleza. Nomad. Chamou um baterista do Sul chamado Achilles Prister para gravar. E aí, beleza, a gente gravou o disco, que foi até uma experiência super estranha, porque a gente gravou o disco sem ouvir uma linha de voz. Era só o instrumental, e depois ele chegou e colocou voz. E aí tinha a parte que ele cantava no mesmo riff o verso, e depois ele cantava nesse mesmo riff o refrão da música, sendo uma coisa... Maluco. Muito maluco. E aí, o Angra, nesse ínterim, se separa e eles começam a correr atrás de outros músicos. O Achilles foi o primeiro cara que eles fecharam, de novo o integrante da banda. E o Achilles já me conhecia do Paul Diano, então falou de mim para eles. E aí eles viram também Paul Diano, banda brasileira, bom, o cara deve ser bom, tocando Paul Diano. E aí eles frequentavam também o Sousa Lima, o conservatório onde eu estava sempre lá, eu vivia lá. E conheciam muitos amigos em comum comigo que falavam de mim para eles. E aí eles vieram atrás de mim. Um belo dia eu recebo a ligação do Kiko em casa e falo, pô, aqui é o Kiko Loureiro, e aí, como é que está, beleza. Falei, então, não sei se você está sabendo que o Angra está sem baixista, a gente está procurando baixista. Falei, pois é, eu estou sabendo tudo. Eu queria saber se você não quer vir aqui em casa aí, para a gente bater um papo, se não tem interesse, porra, claro. Então, você pode vir amanhã? Claro que você está fazendo, venha. É, posso. Então, amanhã às 10? Beleza, amanhã às 10. Aí fui lá, desliguei o telefone, falei, porra. Mas rolou, rolou, rolou uma tensão, uma emoção. Não, porque eu acho que eu estava tão, na época, envolvido com karma e, tipo, pirando na banda, assim. Você vê, eu nem mandei material para o Angra. Eu sabia que estava rolando alguma coisa, mas não fui atrás direito de saber. O Aquiles até me ligou e falou, pô, meu, o Angra está precisando de baixista, você não vai mandar material? Falei, ah, pode ser que eu mande. Tudo, esqueci, passou. Mas aí, no momento que eu desliguei com o Kiko, eu falei, bom, se amanhã eu vou fazer uma audição para o Angra, seria prudente aprender alguma música do Angra. Olha só. Seria inteligente. Até então você não tocava nada do Angra. Quem sabe? Até então você não tinha tirado nada do Angra. Você curtiu os caras, mas... Nunca, é. Eu ouvi bastante o Angels Cry até, mas eu nunca tinha tirado nada. Mesmo isso. E aí eu fui tentar tocar Carry On, que é a primeira música do disco. E aí, depois de 30 segundos, eu percebi que, meu, braço travando já, a música é muito rápida, já começa rápida, né? Eu falei, amanhã vai ser uma desgraça. Vai ser só vergonha, né? O lado bom já estava decorado as músicas, né, bicho? É, sim. Mas no fim das contas, quando eu cheguei lá, a gente conversou um pouco, ele falou, ó, vamos tocar? E vamos. E aí ele colocou um backing track, daqueles de funk em sol menor, vamp, de funk em sol menor. E ficamos tocando, improvisando, entendeu? Ele solava, eu solava e tal. E ficamos nessa um tempão. Aí ele colocou mais um backing track, vamos lá, continuamos tocando, fazendo um som, assim, sem compromisso, né? Aí depois a gente conversou bastante. Ele explicou do Angra, o que tinha acontecido, que os caras saíram e tal, qual era o plano e tal. E aí, no fim da conversa, ele vira para mim e fala assim, tá, mas e aí? Os sons do Angra são rápidos, né, às vezes, você manda, você consegue tocar? Eu falei, claro que eu consigo. Lembra que eu falei pra você que a história do cavalo passa a ser lado? Você tem que pular no cavalo, né? Pular naquele, né? Claro que eu consigo. Falei, meu amor, você pode mostrar um pouco aí? E aí, claro, você tocar rápido num curto período de tempo, é fácil, não? O difícil é você manter a velocidade. Cinco minutos de música, não rola, hein? Trinta segundos pode ser? É. E aí, eu usava já na época uma técnica que eu aprendi naquele livrinho do Victor Luther e o Steve Bailey, que é uma técnica de piscicato com três dedos. Que é o que o pessoal fala que você é um EDB. Uma referência. Enfim, aí... Fala o mesmo, é uma puxação de saque, não. Fala o mesmo. E aí, eu mostrei pra ele, né? Eu toquei um trechinho assim, com três dedos. Ele falou, nossa, mas você toca com três dedos? Eu falei, é, pois é, mas isso aí rola, rola bem? Eu falei, rola, rola bem. E ficou, acreditou na minha palavra e assim ficou. Dois dias depois, ele me ligou e falou, ó, você tá na banda, então, bem-vindo, não sei o que. Caraca. Olha que massa. E aí, o resto da história. É. E você entrou num momento ali... O resto da história não, o primeiro ensaio que você teve que tocar, cinco minutos rápido. Não, eu me preparei, né? Mas eram ensaios de composição, entendeu? Então, não eram ensaios pra um show. Então, era uma coisa assim, eu tive um certo tempo pra ganhar ritmo, né? Pra adaptar. Mas eu só fui ficar confortável tocando essas músicas mais rápidas pro meio da turnê. Tá. No turnê teve 100 shows lá pro show de número 50, eu falei, putz, eu não sinto mais dor. Mas você ali entra numa banda que já era consagradona, super famosa, e num momento crucial de mudança ali. Que é um momento mais tenso, né? É, um momento mais tenso. De incertezas, né? E de uma expectativa muito grande também da galera, dos fãs, daquela coisa toda. Você chegou a sentir pressão disso ou você acha que foi de boa? Ah, senti, claro, né? Porque a gente tava num clima de tipo assim, meu, essa banda perdeu três caras importantes, um deles o vocalista, o André Matos, né? Um cara que já era famoso no Japão antes do Angra. E a gente tem a responsabilidade de fazer um belo de um trabalho. Tanto é que no primeiro disco a gente foi numa fórmula um pouco mais segura, né? A gente seguiu mais ou menos o molde do Angel's Cry pra montar esse disco dentro de um... Já que eram três caras diferentes, pelo menos vamos entregar alguma coisa mais perto do que os fãs conhecem, né? Mas, cara, aí começou a rolar um clima muito bom entre a gente, a sinergia muito boa compondo e a gente se deu bem, entendeu? E musicalmente tava rolando, etc. E a gente foi compondo e arranjando e cada um colocando a sua cara. E no fim das contas ficou realmente um negócio muito legal, né? Que quando a gente terminou o disco, a gente tava bem confiante de que aquilo seria um belo... Aquele é o Rebirth. É o Rebirth que está fazendo o que tinha. E o Rebirth tá funcionando no Spotify hoje, ele é na cabeça do Spotify ali. Pelo menos a primeira música é mais ouvida. É, a Nova Iria e a Carry On, elas ficam trocando. É, o Rebirth no primeiro e depois tem uma segunda música que já tá em terceiro ou quarto ali. Quer dizer, vocês acertaram a veia. Sim. Foi um discão. E você lembra como é que foi a aceitação no lançamento da galera? Cara, a aceitação foi... Porque o metaleiro, ele é exigente. Sim. Tem uma coisa muito passional também. A aceitação foi boa do disco. Muito boa. Os reviews foram muito bons. Claro que existia aquela parcela de gente que ela se sente pessoalmente atacada porque não é mais o cara que ela gostava na banda. Então, esses caras vão sempre existir, né? Vocês conhecem muito bem. Mas todo mundo que deu a chance de ouvir ou de ir a um show foi gostando muito. Tanto é que a banda começou a turnê de uma maneira modesta. Tipo, vamos ver o que acontece. E, assim, depois de 20 shows, os shows começaram a mudar as casas para maiores porque já estava vendendo ingresso demais, né? E começar a lotar os shows, tudo soldado, soldado. E chegou no fim da turnê com a banda, assim, bombando extremo. Fechando o credit card hall lotado. Nessa primeira turnê já era a turnê internacional. Já, já viajou o mundo inteiro. Você não tinha tido experiência internacional se tocava aqui. Então, quando eu entrei no Angra, eu tinha 20 anos. Eita! Né? E a minha única experiência fora do país até aquele momento tinha sido ir até Porto Iguaçu, que é na fronteira do... Ah, lá! De... Conheceu muito bem. Né? É o quê? 20 quilômetros da fronteira ali? Sei lá quanto? Mais ou menos. É. Não, não, não. Responde assim, não. Responde. É mal ou não, isso. Então, e tem um cassino chamado Porto Iguaçu. E aí, eu fui trabalhar num show do Ivan Lins, como produção. Porque eu tenho um amigo que ele é um agente de shows e ele fechou um show do Ivan Lins e saiu de alguém para a produção e eu fui para lá. Única experiência fora do Brasil até aquele momento. E aí, quando eu entrei na banda, eu fiz 21 anos no dia que a banda foi apresentada ao mundo, numa coletiva de imprensa. E já nessas primeiras reuniões se falava assim, pô, então a gente vai gravar o disco na Alemanha, a gente vai ficar um mês lá, não sei o que lá. E eu tipo assim, caraca. Tanto é que, entre eu entrar no Angra e entender o que estava acontecendo de fato, demorou um tempo para cair a ficha. Porque, a princípio, eu falei, pô, eu entrei no Angra, legal, que banda é legal. Daqui a pouco, eu falo, pô, mas você vai para a Alemanha ficar um mês? Ah, a gente vai tocar no Japão. Aí eu comecei a perceber, entendeu? A importância, o tamanho que aquilo tinha. E aí foi assimilando aquilo. Foi uma mudança muito rápida. Eu era um moleque quebrado que, daqui a pouco, estava aí tocando o mundo inteiro com uma banda internacionalmente renomada. Uma mudança muito rápida de vida, mas foi muito louco. Estava gravando com o produtor, visitando vários países e sendo reconhecido. Aí teve a Expo Music. Tendo contato com galera que você ouvia falar. Exato. E na Expo Music, antes do disco lançar, a gente já foi na Expo Music lá e a galera já veio pegar autógrafo, aquela comoção. E eu, até então, não era ninguém no mercado musical. Então, foi um período de mudanças muito rápido. E aí, nesse momento não, nessa história toda, quando você soma, você consegue se lembrar qual foi o país, de repente, que você mais visitou? Um país que você guarda uma memória muito forte de todos? Olha, o país que eu mais visitei, eu vou chutar que deve ser Itália ou Alemanha. Olha só. O país que eu visitei mais. O mais marcante, e aí entra na tua pergunta, é o Japão. Todo mundo fala isso, que eles são bons, gostam muito de rock. O Japão, eu acho que eu fui 11 vezes ao Japão, ao total. Entre Angra e outras idas. E o Japão é um lugar onde o Angra é uma banda grande. Proporcionalmente maior que no Brasil, até. É que a gente faz essa pergunta, qual lugar do mundo o Angra é, que é o que você falou, o Japão, e de repente, qual é o país do mundo onde você fala assim, pô, aqui a gente está conquistando ainda. Estados Unidos. Estados Unidos. É um caso de que a gente, tudo bem, a gente nunca fez um grande trabalho nos Estados Unidos, mas a gente nunca sentiu muita abertura para fazer um bom trabalho nos Estados Unidos. Talvez com um pouco de preconceito por não ser americano. Tem um pouco disso, eles têm um pouco o mercado fechado para os americanos. Tem um negócio mais europeu, né? O Angra flerta mais com a Europa. Ali a Alemanha... França, Itália, Espanha, Alemanha também, mas a Alemanha não é dos principais países. A França, o Angra chegou a ser muito grande na França também. Para você ter uma ideia, antes de eu entrar na turnê do Fireworks, que foi o último disco do André no Angra, a gravadora do Bruce Dickinson, sugeriu a ele, ele estava em carreira solo, lançando o disco, sugeriu a ele, falou, vai ser bom para você se você fizer participação no show do Angra, que vai fazer aqui no... Como é que é o nome do... Está vendo? É uma casa de shows gigante em Paris. Quando o Bruce Dickinson fez a carreira solo. Ele estava lançando um dos discos dele em 98, 99, ele falou assim... Eu não sei se foi esse o disco, mas falaram para a gravadora assim, olha, seria bom você participar com o Angra, vai ser bom para você. É uma Olimpia, será? Alguma coisa assim? Não, era... Eu já vou lembrar. Olha que maluco. Então assim, foi esse nível que o Angra alcançou. É, e o Japão é uma coisa louca, né, cara? Porque você pega, tem várias bandas de rock que fizeram shows icônicos, o Deep Purple, tem que ter um show icônico da banda, acho que já com o Steve Morse tocando, várias bandas, o Japão é um terreno muito fértil para a rock. Quando você pega vídeos do Steve Vai, essa galera aí do Mr. Big, o japonês parceiro recebe muito, muito bem isso. Tem uma casa de show no Japão chamada Budokan, onde até os Beatles já tocaram. E se não fosse a ruptura do Angra naquela época, se o Angra lançasse um disco depois do Fireworks com a primeira formação, eles teriam tocado facilmente no Budokan, que é um lugar para 10 mil pessoas em Tóquio. Então assim, claro que o Angra sofreu uma... Um abalo ali na mudança, mas depois que lançou o Rebirth, especialmente depois do Tempo of Shadows, já em 2004, o Angra voltou a crescer muito no Japão. Então a gente fez turnês memoráveis lá. O disco foi disco do ano, no Japão. O Kiko foi melhor guitarrista do mundo, o Edu foi segundo melhor do mundo, eu fui sétimo melhor nas votações da Bunny, que é a maior revista do Japão. Então o Angra coleciona momentos muito legais. Mas então o Japão é um país pequeno, né? Quantos shows cobre o Japão, assim, de uma turnê? A maior que a gente já fez foi de sete ou oito shows. Ah, é o que tu fala. Normalmente, hoje em dia, a gente faz de quatro a cinco shows. É. Tóquio, Osaka, na vida. Tóquio, Osaka, Nagoya, já fomos para Hiroshima, já fomos para Fukuoka, já fomos para Sapor, onde o OLS sofreu um acidente de snowboard e tomei 18 pontos na boca. Caramba! É, no meio da turnê, cara. No dia do show. Quando isso foi? Você fez o show? Fiz. Tá igual o Carlos Fulfajas de Caperna Quebrada. É, isso foi em 2007. Nossa! 2006 ou 2007, acho que foi. É, porque Saporu é um resort de esqui, né? No norte do Japão. E aí, tinha membros da equipe nossa japonesa que os caras estavam viajando com snowboard no caminhão já desde o primeiro dia, na expectativa de chegar em Saporu e poder esquiar, né? E aí, o tour manager também ia, ele virou para a gente e falou assim, ei, quem que é esquiar amanhã? Aí, eu e o Rafa falando, vamos, a gente vai. E até a mulher do Rafa estava nessa turnê aí. E aí, beleza. A gente foi, eu, o Rafa, o cara e a mulher do Rafa. Chegando lá, ele falou assim, olha, eu recomendo vocês andarem de snowboard, é mais fácil e tal. Ah, beleza. Olha, eu vou levar vocês aqui nesse morrinho para vocês ficarem treinando, subir em cima do snowboard, não sei o que lá. E nesse morrinho, que devia ter, tipo, três metros de elevação no máximo, a gente já estava tomando vários estabacos na neve, caindo, aquele fiasco, né? O snowboard é pesado, de alumínio. E aí, a gente falou para ele, a gente quer ir no lugar mais tranquilinho, com medo de subir naquela montanha, descer aquilo ali, imagina. Ah, não. Só que, num dado momento, esse cara falou para a gente assim, falou, ó, vem aqui, tá? Vem atrás de mim. Aí, a gente foi arrastando aquele snowboard lá, e entramos numa fila. Aí, eu vi que a fila era para o teleférico, né? Aí, eu falei, Rafa, será que tem algum outro lugar de treinamento lá em cima? Será que lá em cima tem um quiosque com banquinho? É. Tomou uma caipinha. Aí, ele falou, não sei, né? Mas, falou, bom, a gente falou para o cara que não sabe andar de snowboard, então, acho que ele não vai... Ele entendeu, né? Ser sem noção. Só que, aí, a gente, beleza, subimos no teleférico. Eu, o Rafa e o cara. Em japonês, sei e não sei, é muito parecido. Nossa, mano. No meio do caminho, a gente percebeu que o teleférico não para para você descer. Você tem que sair. Exato, você tem que sair esquiando. Ah, é verdade. Né? É verdade. Aí, ele falou, Rafa, a gente vai ter que sair esquiando. Falou, não, não, beleza, beleza. Então, tá. Não, vai dar certo, não sei o que lá. Vai dar certo. Na hora que... Vai dar certo é a frase que o cara fala antes da merda. Que antecede qualquer desastre. Aí, beleza. No que o teleférico chegou lá em cima, a gente foi descer, o Rafa já caiu na minha frente e eu caí por cima dele e enfiei a cara no snowboard dele. Eu vi tudo preto. E a hora que eu abri o olho, tinha um japonês olhando para mim assim. E aí, eu olhei para a neve e sangue escorrendo na neve. Sangue, sangue, sangue. Aí foi aquela comoção, né? Aí veio o cara com a pazinha cobrindo o sangue na neve. Eu vou tirar foto. Nisso, já veio um cara que colocou uma bandagem mais ou menos na minha cara. Daqui a pouco, já subiu um cara de snowmobile, subiu a montanha e me buscou. Aí, o Rafa já ficou com medo, não queria descer mais a montanha. Um cara foi de snowmobile, buscou ele. E eu lembro que eles me levaram para uma salinha lá embaixo da montanha. E eu estava lá com a boca inchada, mas estava de boa. Falei, putz, olha que droga. Cortei a boca, que desgraça. Aí veio uma japonesinha assim com um espelhinho na mão. Primeiro, ela tirou minha bandagem, olhou e falou assim... Aí ela me mostrou o espelhinho assim. Tipo, quer olhar, né? Eu falei, beleza. A hora que eu olhei o corte, eu já comecei a passar mal. Baixou a pressão, comecei a soar frio. Eu estava tranquilo até aquele momento. A hora que eu vi o corte, aí comecei a passar mal. Aí, meu amigo, a gente entrou num táxi e estava trânsito na cidade, porque resort de esqui na alta temporada, demoramos meia hora para chegar no primeiro hospital. E aí sentamos lá na espera e ficamos lá não sei quanto tempo na espera, e eu com uma bandagem aqui na boca. Aí os japoneses falaram assim, não, não. Aqui não vão atender você, não. Você tem que ir nesse outro lugar aqui. Nossa! Saímos de lá, pegamos mais um táxi, eu passando mal, passando mal, abrindo vidro a menos cinco para tomar um ar. Nossa! Né? E aí chegamos num outro hospital e aí eu percebi o porquê eles mandaram a gente para lá. O cara que me atendeu era um cirurgião plástico. Nossa! E aí ele fez 18 pontos na boca num corte que vem daqui até aqui. Só que o corte atravessou para dentro. Nossa! Então ele fez 15 pontos fora, três dentro e quebrou dente meu. Esses dois dentes da frente entraram para dentro. E aí beleza, me anestesiou, fez o corte, não sei o que lá, eu tenho foto deitado na maca dele com o corte na boca. Aí era show, né? Tinha show naquele dia. É, porque vocês tinham show, né? Por acaso. Você estava lá para tocar, por aí não era para esquisar. Inteligentíssimo da minha parte. Aí eu cheguei no hotel, não conseguia comer, que estava doendo meu dente, minha boca, tudo. Aí eu falei, quer saber? Estava com uma dor de cabeça horrível por causa da pancada. Aí, quer saber? Eu enchi a banheira, deitei lá, fiquei relaxando. Aí os caras foram passar som, eu fiquei lá, tudo. E a casa de show era tipo dois quarteirões do hotel. Aí quando eu estava me sentindo um pouquinho melhor, fui lá, pus a roupa, o cara me arrumou uma máscara, que agora está na moda, né? Mas no Japão eles sempre usaram. Para todo mundo que está doente, eu coloquei uma máscara dessas de cirúrgica, né? Fui andando até lá, a hora que eu cheguei na casa de show, a gente estava fazendo um turnê com uma banda chamada Blind Guardian, que é uma banda super... Os caras não acreditaram que eu fui no show. Falei, meu, você vai tocar? Não acredito, você é meu herói. É muito corajoso tocar, não sei o que lá. E aí eles colocaram um banquinho alto para mim, no pau, e eu toquei meio sentado, às vezes levantava um pouco, eu estava com muita dor de cabeça. e fiz o show. E aí eles falaram assim, daqui a 10 dias você tem que tirar esses pontos, daqui a 10 dias eu estaria na França. Aí eu fui na França para tirar os pontos, os caras não quiseram me atender. No dia seguinte, eu fui na Alemanha, para você ver como é que são as coisas, a fama das pessoas. Aí cheguei no hospital, lá o cara, o brasileiro, o Pelé, futebol, não sei o que lá. 7x1, Me trataram bem, para caramba, não tinha, felizmente não tinha. E aí tiraram os meus pontos e essa foi a minha história. Viram a lição? Você está perto da turnê? Nunca faço esportes radicais. Nunca faço esportes radicais. Não é mais da turnê não, em qualquer momento. Eu marquei o negócio de paraquedas amanhã cedo. E os caras também, popular de paraquedas. Fizemos uma aposta. A vantagem do paraquedas é que você não vai simplesmente não poder tocar. Você não. Ou você vai, ou você não vai nunca mais. É verdade. Mas vamos mudar de assunto que eu estou ficando nervoso ou se eu ficar pensando nisso, eu não vou. Mas, Filipão, cara, obviamente, nesse tempo todo, além dos países e tal, você pode conhecer muitos caras, galera que você reverenciava antes e tal. Tem alguém que você chegou a fazer uma amizade? Alguém que você... Assim, duas coisas. Uma pessoa que você conheceu que foi surreal que está conhecendo essa pessoa, sempre foi meu ídolo, tal, tal, tal. E um cara que, de repente, você fez uma amizade que dura até hoje. As duas coisas, as duas coisas. Em 2005, a gente teve a oportunidade de fazer uma turnezinha, uma mini tour, quatro shows, abrindo para o Dream Theater. Só isso? E eu, pouco fã do Dream Theater. Então, para mim, foi uma experiência assim... Desculpa, que ano foi? 2005. 2005. Antes do Esquim. Então, aquela formação clássica deles... É, sim. Já era o Jordan, né? No Teclado. Era o Young ainda? Sempre foi, né? Ainda é, né? Sempre foi. É verdade. Desde o início. Teve 87 de Taraman. Então, putz, fazer esses quatro shows com os caras e ter uma convivência com eles ali foi legal demais. Que massa. E foi um grande aprendizado. Você acredita que depois dessa turnê eu cheguei no Brasil, olhei para o meu equipamento e falei, não é nada disso. Vou trocar tudo. Porque era uma diferença tão brutal de estrutura, de qualidade, de equipamento, que eu cheguei no Brasil, tipo, não. Eu quero aquilo lá. Nada disso aqui. Isso porque você era uma banda grande. Sim. Imagina. Mas aquilo foi uma grande lição fazer turnê com o Dream Theater. Uma grande lição. E, cara, amigos, cultivo até hoje. De várias bandas ou que a gente fez turnê ou que encontramos por aí. E o que acontece muitas vezes também é de ter um cara que você admira e que sem que você saiba ele te admira. Ele vê teus vídeos, ele conhece você da banda. Então, outro dia a gente tocou num cruzeiro chamado 70,000 Tons of Metal. Que é um cruzeiro que sai de Miami e vai até o Caribe. Só de banda de metal. E nesse cruzeiro tocou o Testament. O baixista do Testament é o Steve DeGeorge. Que é um cara que toca baixo fretless, até tocava no Def, tocava um monte de banda legal. E eu não encontrei ele lá. Eu sou fã dele. E aí a gente estava no aeroporto, já indo embora. E aí eu vejo um poste, que tem tipo dois metros de altura, lá de longe apontando pra mim assim. Você, você é o cara. Não sei o quê. Eu falei, caraca, o Steve DeGeorge falou, meu, eu assisto todos os seus vídeos. Olha só. Você é muito foda, não sei o quê. Eu falei, não, 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 está tudo errado. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Você não entendeu. Vamos de novo. É, eu sou seu fã. Calma aí. Aí, porra, você abraçou e tal. E aí ficou um amigo. Então tem alguns casos assim também de pessoas que a gente que a gente se admira mutuamente. Isso é muito legal. E aí, nesse lance, desculpa, pergunto assim. Nesse lance, você tem que ter uma parada essencial pra cultivar isso como uma banda internacional, que é o inglês, no caso. E lá na própria tour, lá no caso, no show lá em Sampa, que eu vi você trocando ideia com a galera lá. Seu inglês é excepcional. Você sempre estudou? Você, sei lá, também é autodidata nisso? Foi à estrada? Como é que foi? Ah, foi um pouco de cada coisa, mas eu tive sorte, porque eu pequeno, eu estudava numa escola irlandesa chamada St. Patrick's. Então já tinha contato com o inglês já bem pequenininho. A minha mãe falava inglês bem, então ela falava inglês comigo, me ajudava a traduzir as letras de música. E aí, conforme eu fui me interessando mais por música, eu mesmo pegava os encartes e queria entender o que estava escrito, ia traduzindo e tal. E aí, quando eu comecei a cantar também, eu treinava a pronúncia pra poder cantar. Mas sempre gostei de consumir material em inglês. Então os livros que eu comprava, se aquele livro era nativamente escrito em inglês, eu queria ler em inglês. Então, por exemplo, um livro como O Senhor dos Anéis, eu li em inglês. As biografias que eu gostava de ler, tipo a biografia do Jaco Pastores, por exemplo, eu li em inglês, até porque só tinha inglês, não tinha traduzido. E aí, depois, viajando, etc., o que eu percebia que não estava tão treinado era ouvido, porque falar e ler é uma coisa. Agora, entender o inglês quando alguém fala com você de supetão, você não está preparado, exige um ouvido, até pra quem fala legal. E isso foi melhorando com as viagens, com as turnês e tal. Conversando com a minha mulher disso aí, porque a gente fala assim, o português, eu estou falando, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Fazendo. Já, entendeu? Comeu 90% da frase. Fazendo. O que você está fazendo? O cara que fala vagamente português não vai entender você nunca, né, velho? Com outras línguas, tem essa coisa do ouvido mesmo, né? E aí, eu senti a dificuldade quando eu tinha que fazer entrevistas pelo telefone. Porque a gente fazia, num lançamento de um disco, fazer os phoners, que chama, que é uma agenda de uma ligação atrás da outra para vários veículos, por exemplo, da Europa ou do Japão. E, meu, o sotaque desses caras, cada um fala de um jeito. Eu falava com o cara da Inglaterra, falava com o cara da Alemanha, falava com o cara da Itália, cada um com sotaque, eu tinha muita dificuldade de entender. Então, eu fui treinando o ouvido ao longo dos anos para poder... Tem um vídeo recente agora da Anitta num programa de entrevista que o cara começa a fazer pergunta para ela. não sei o que tem lá... Aí ela... Para, não entendi nada que você falou, fala devagar, mas ela foi super simpática. E... Porque, pô, na velocidade que o cara estava falando, e ela manja para caralho, que é o inglês. Ela fala bem. Ela fala muito bem. Não, mas você pega, pô, o Angra é uma banda inglesa, praticamente, de atuação. A gente fala inglês. É, o público todo, se os caras não dominarem isso, então é interessante, cara, porque a gente, por exemplo, a gente é uma banda nacional, mas que tem pessoas ao redor do mundo e tal. Só que se a gente não domina o inglês, vamos ser chamados para cantar num país como, sei lá, sei lá, Inglaterra mesmo, vamos dizer. Portugal. Portugal. Não, Portugal. Portugal me pegou. Me pegou, me pegou. Tadã! Sei lá, qualquer país aí da vida. Cara, para a gente superar essa barreira, então, assim, é uma coisa de se admirar também que vocês, além de... E não é somente de você fazer turnê e falar. Tem gente que mora anos na Itália, até não aprende nada. Não é isso que eu penso. Falar, dominar um outro idioma, não. Você compor em outro idioma, eu acho que... Ah, também isso deve ser complicado. Algo que faça sentido... Mas eles devem ter muita dificuldade de compor hoje em italiano, né? Sacanagem. É, o Fábio é legal porque ele fala quatro idiomas na mesma frase, né? Ele começa em português, em menos um espanhol, aí sempre rola uma palavra italiana e termina em inglês. Olha que beleza. E tem uma coisa engraçada, cara, que eu e meu irmão, a gente, quando era mais novo, a gente começava a fazer os primeiros cartões de banco e chegavam, sempre erravam o Falione, né? Sempre erravam. Flagione. Aí uma vez o meu irmão veio Victor Fabio Leone Rossi. Aí eu sempre brinco nos lugares que o meu nome é Bruno Fabio Leone. Quando eu descobri que eu vou crer do banco era Fabio Leone, eu falei, não, é possível. E o nome dele é Tordiglione. Tordiglione? É, que nem o Faglione, ele é Tordiglione. Olha só, cara. O seu é Ascensio, no meio. Ascensio é espanhol e o André Olio... Ah, é Ascensio, não é Ascensio. Eu já achei que era Ascensio, já estava lá na pegada. O Ascensio é espanhol. Pô, legal, cara. Bacana. E agora vocês vão fazer uma turnê de 20 anos. Isso. Como é que está? Eu vi que tem agenda tempo pra caramba, data eu vi. É, a gente separou os meses de junho e julho só para fazer essa turnê. Vai ser uma turnê de começo e fim bem determinados, assim. Então a gente vai rodar aí os principais capitais, e alguns outros shows ainda estão pintando. Mas a gente não vai rodar muito com essa tour porque a gente quer já no fim do ano gravar um novo disco e sair com ele. Aí sim a gente vai rodar. Eu ia perguntar isso também. Como é que estão os planos do Angra pra frente e depois trabalho novo? Então, pode ser. A gente vai gravar em novembro o disco Fora do País, mais uma vez, né? Coisa que a gente tem feito nos últimos 20 anos. A gente só teve um disco que a gente gravou tudo aqui. nesse tempo todo. E estamos aí no processo de recolher as ideias, a composição, já pensando nos primeiros embriões de música. Vou mudar o que eu ia te perguntar. Se vocês escolhem em outro país específicamente por quê? Você acha que o Brasil não consegue tirar os timbres? Os timbres? Culturalmente, não tira o som que vocês esperam? Não é uma questão técnica, definitivamente. Não é a questão de qualidade dos estúdios, porque isso o Brasil tem de monte, excelentes estúdios. é tipo mão de obra especializada. Ah, tá. É tipo gente que trabalha com esse mercado, que conhece as demandas do mercado internacional de heavy metal e que orienta não só na parte da sonoridade, mas na parte de arranjos, na parte do conceito do produto. É o produtor. do conceito do produto para que aquilo seja o mais coerente possível com o mercado que a gente quer atuar. Tá. E não é que não existam também os produtores do Brasil. E não é que a gente também não poderia, a gente mesmo, depois de 30 anos de banda, produzir o próprio disco. Você é produtor, né? Sim. Mas eu não gosto de produzir o Angra, porque são muitos caras com uma personalidade musical muito marcante, com opiniões muito marcantes e eu acho que a gente não extrai o melhor de nós mesmos quando a decisão final das coisas fica delegada a nós. Eu acho que quando a gente tem um mediador como um produtor, ele consegue enxergar o que é melhor por todo e não a minha ideia. A gente voa junto tem que ter alguém mediano. Não é mediano de ser médio, é de administrar. Mediando mesmo, mediando. Muito bom o que você está pensando, mas nesse momento o que você está pensando faz mais sentido. Aí você fala beleza, né? Sim. Fala, bom, já que é isso que vocês querem, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Entendeu? Porque quando você tem muita gente boa compondo junto, você tem vários caminhos para uma mesma música e todos eles são bons. Como é que você decide se é o seu, é o meu ou é o dele? Então, uma sexta pessoa ajuda a gente a pensar mais objetivamente no todo e não na sua ideia. É claro que depois de tanto tempo compondo, você aprende a lição número um do bom compositor que é jogar ideias fora sem dor no coração. Desapego. Tem que desapegar. Sim. Então, essa parte para nós é super bem resolvida, a gente se dá bem e é tudo certo. Mas ter esse cara é super importante. Como é que o processo de vocês, vocês compõem, as músicas estão não arranjadas, prontas aqui, aí vocês levam para o produtor ou vocês vão meio que compondo na hora também ali? A gente tenta levar o mais pronto possível para o produtor e aí a gente vai mexendo no que está pronto. Às vezes existe a demanda de refazer partes inteiras, às vezes existe uma música que se acreditava que o produtor te convence e fala, puta, não, joga fora essa e me traz outra. Aí você tem que correr para pegar nas suas ideias ali e trazer uma música mais de acordo com o que o disco está pedindo na opinião dele. Claro, tudo isso desde que a gente ouça o que o produtor está dizendo e veja a coerência do que ele está falando. Então, por exemplo, o Jens Bugren, que é o produtor que a gente trabalhou nos dois últimos discos, é um cara que a gente confia na opinião dele, isso é importante, porque não é todo produtor que entende o que o Angra faz, não é todo produtor que está qualificado para dar uma opinião de uma banda com o som às vezes tão complexo. Tem produtores que o foco do cara é fazer hits, tocar na rádio, fazer, sabe assim, músicas que ficam na cabeça rápido. E o Angra não é isso. O Jens, por exemplo, é um produtor que ele incentiva a experimentação. Fala, pô, vocês poderiam pirar mais nessa parte aqui, quer uma orquestra da Turquia para tocar nessa parte, ou um derbach, não sei o que lá, uma percussão diferente. Então, tem uma marca da banda, não é? Sim, a experimentação. Possibilidade polêmica, possibilidade polêmica. Não, brincadeira. Mas tem algum trabalho que você gravou pensando em produção que hoje você olha para as redes e fala, putz, isso aqui foi um erro. Tem um disco do Angra, inclusive, que é chamado Aqua. Não, Aqua. É um disco de 2010 que a gente entrou na besteira de se autoproduzir, justamente. E é o que eu falei, falta de uma direção, né? Cada um pensando com a sua cabeça, todos querendo fazer o melhor, mas cada um querendo fazer o melhor ao seu jeito. Eu acho que a gente não extraiu o melhor de cada um, entendeu? Nesse processo. O resultado é um disco que ficou aquém do que poderia ter sido. Tanto é que a gente vai relançar ele agora mês que vem. Tem mixado, foi um dos pontos polêmicos desse disco, foi a mixagem. Que a gente, na época, estava pensando uma coisa e passou um tempo e a gente... Não era nada disso. Mas em termos de composição, de conteúdo... Tem excelentes ideias, excelentes ideias. Algumas músicas não são muito bem amarradas, faltou um trabalho extra, mas a maioria do disco são músicas excelentes, que poderiam ser melhores. Entendi. Mas vai só remixar? Não vai chegar a mexer em arranjo, né? Não, vai chegar a mexer em nada, vai só remixar. Passado, né? Uma banda como vocês... Mas muda, hein? Se você pegar na mix que fizer, muda muito. Mudou bastante. Mudou bastante. Um artista como você, uma banda como vocês, não só no ângulo, mas no trabalho de vocês, quando trabalha a composição, artista mais pop, assim, acho que a gente pensa sempre na melodia e como vesti-la, né? Uma banda que prioriza tanto o instrumental assim, ela, na hora de compor, ela pensa como construir momentos, assim, como eu vou te dizer, por exemplo, uma apresentação de salto ornamental. O cara tem que ir, não é só apresentação, ele tem que fazer certos exercícios que são obrigatórios, vamos dizer assim, né? Então, quando vocês querem compor uma música, vocês estão pensando na canção, na melodia, na letra, ou, não, essa música a gente precisa fazer tal coisa, tal exercício, tal performance, tal... É, nem deu para... Sim, sacou? Saquei. Mas quando rola uma banda de prog, e assim, para onde a composição nasce da onde? Nasce de fazer, querendo fazer um som que tem um... Depende. Eu ia ter essa pergunta também. Depende, a música nasce de várias e várias maneiras diferentes, não tem regra, né? Desde a coisa mais intuitiva, de tipo, estava no chuveiro e pensei em uma melodia, e aí catei o telefone todo molhado e gravei ela correndo para não esquecer, até eu estar com o Rafa tocando violão e a gente chegar em um lugar e começar a explorar esse lugar e chegar em algum outro lugar juntos, até a gente estar em uma jam no meio do ensaio e faz um riff, emenda no outro e compor juntos, até eu estar em casa e ir trabalhando uma ideia e voltar outro dia e trabalhar um pouco mais e apresentar uma música quase pronta para os caras, né? Mas isso que você falou do exercício obrigatório é um pouco verdade, no sentido de que a gente explora dentro de um disco do Angra vários estilos diferentes. Não é uma coisa muito linear. Então, tem as músicas rápidas, Dois Bumbos, 170 BPM. Tem a balada, pop. tem a balada pesada com elementos clássicos. Tem a música prog, longa, com várias partes. Tem, sei lá, uma mid tempo pesada com uma parte instrumental bacana. Então, tem esses landmarks, Sim, sim. Já sai pré-determinado. Não é muito pré-determinado. Mas vocês sabem mais ou menos. É muito pós-determinado. Você pode falar que acho que faltou uma aqui que fez mais balada e não fez nada. A gente tenta compor espontaneamente, mas a hora que a gente percebe que a gente está pesando muito a mão para um lado ou para o outro, a gente corrige o curso. Fala, ó, está faltando aquele negócio ali. Então, a gente concentra os esforços no que está faltando. Por exemplo, puta, esse disco está muito balada, está faltando peso. Ah, então vamos resgatar as ideias mais pesadas aqui, vamos pensar nesse lado. Para chegar num molde, vai? Numa maneira de fazer discos do Angra, um método, que ele não é fechado, ele não é engessado, mas existem alguns pilares ali que a gente tem que atender. Ter os exercícios obrigatórios. A gente estava conversando com o Malta ontem e a gente falou exatamente, o Grevão perguntou isso aí, hoje, como se lançar uma música. Esse conceito do álbum está cada dia mais alto. Pelo menos no mundo pop, né? É, é. Mas a gente conversou justamente sobre isso. Para alguns determinados gênitos, ele é fundamental ainda. Eu acho que, no caso... No rock, eu acho que era. Do metal, principalmente, não existe a possibilidade de lançar singles soltos. Não. O Malta chegou a lançar ali no... No segundo, um singlezinho. Esqueci. Ah, sim. Um EP. Mas o físico. Um EP. Eu tenho esse EP. É o... Como é que chama esse EP? Que tem uma canavela na capa. Isso. É o Free Don't Call. Não. Tem o Free Don't Call. O Free Don't Call também é um desses EP. É, o que é um... Que é uma caravela. É o Free Don't Call. Isso. Felipe, e esse trabalho aqui, cara, que eu tive a oportunidade de ouvir e assistir ao vivo? É. Fala disso aqui pra gente, cara. Cara, isso aqui é... Foi uma gestação de elefante pra... Pra sair. Olha aqui, ó. É o meu primeiro disco solo. A ideia dele nasceu muitos anos atrás. A vontade, né? De fazer esse disco. E... E ao longo dos anos eu vim sempre na cabeça... Primeiro, eu não sabia que direção eu queria tomar. Porque eu gostava de ouvir tanta coisa diferente, tocar tanta coisa diferente, que eu imaginava um disco solo assim, puta, eu queria ter uma música assim. Ah, eu queria ter uma música assada. Eu ouvi o Marcos Miller, putz, eu queria ter uma música assim. Eu ouvi o Jaco, eu queria ter uma música assim. Eu ouvi o Duvind Hitler, eu queria ter uma música assim. Eu ouvi o Death, eu queria ter uma música... Eu falei assim, não, não pode ser uma salada desse jeito um disco, né? Tem que existir uma coerência. E aí, ao longo dos anos, eu vim primeiro amadurecendo essa ideia na cabeça do que eu faria ou do que eu não faria. Só que muitas vezes eu comecei a compor pensando que era para um disco solo, aí vinha o disco novo do Angra. Precisamos de ideia, precisamos de ideia. Pegava a ideia, jogava. Vai a ideia. Ah, um outro projeto tal. Vai a ideia. For Action. Vai a ideia. Ah, não sei o quê. Vai a ideia. Então, esse disco foi sendo chutado para frente, né? Quando chegou no começo da pandemia ali, em 2020, que nasceu meu filho, meu primeiro filho, o Léo, em abril, foi justamente na fase em que tudo parou, que os shows pararam, a gente ficou em casa trancado. E aí, eu fiquei naquela rotina de pai, trancado dentro de casa, a gente não saía para nada, cuidando do neném e tal, e curtindo o neném. Mas chegou um momento que eu comecei a ficar doente, velho, de não tocar, de não poder fazer show, enfim, né? E aí, eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de tocar. Porque, assim, com a rotina da criança, você fala para a sua mulher, você fala, cuida do neném aí que eu vou estudar um pouco de baixo aqui. Esquece. Aí, eu falei assim, cara, eu preciso arrumar um motivo para tocar. E aí, eu falei assim, bom, se eu não fizer um disco solo agora, não faço nunca mais. Então, o que eu fiz? Eu criei uma rotina. Eu combinei com o Dalton Santos, que é o guitarrista que gravou a maior parte das guitarras. Falei, Dalton, eu quero que você venha aqui em casa uma ou duas vezes por semana para me ajudar a trabalhar as músicas do disco, beleza? E aí, o Dalton foi lá em casa toda terça-feira por oito semanas, dois meses completos. tanto mexendo em ideias antigas que eu tinha, quanto fazendo ideias novas, quanto a gente compondo junto, mas mais do que compor comigo, ele foi o cara que facilitou a minha composição. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de fazer música sozinho. Eu componho muito bem em conjunto, até com pessoas que nem tocam, às vezes pode ser um espectador qualquer que fala, oh, que legal isso aí que você fez e tal. Já é um catalisador para mim. Eu sozinho, eu, puta, mas como é que eu vou gravar? que plugin que eu vou usar? Ah, essa ideia aqui, isso eu me perco nos detalhes e acabo não produzindo muito. Então, o Dalton foi esse catalisador e aí, ao longo, sei lá, desses dois meses, a gente criou o esqueleto dessas músicas e aí eu passei mais uns dois ou três meses trabalhando em cima dessas ideias até que estava pronto para gravar. E é engraçado porque quando eu estava compondo essas músicas, eu tinha que me forçar para pensar baixisticamente porque é tanto tempo compondo para a banda que eu não pensava tipo assim, pô, o baixo dessa música tem que ser animal, tem que ser um negócio impressionante. Protagonista. Então, muitas vezes, eu tinha que me forçar a falar, lembra que é um disco de baixista, eu preciso ser o protagonista. Cria uns negócios interessantes de baixo porque senão qual que é o sentido disso? Mas é, para mim, um disco de canções em primeiro lugar. E aí, cara, aí chamei, falei, bom, sempre tive o sonho de chamar os músicos que eu, que eu ouvia durante a minha adolescência e a vida inteira para tocar comigo. Aí o primeiro que eu entrei em contato foi o Simon Phillips, de quem eu sou muito fã, e aí mandei e-mail para ele, falou, Simon, você grava meu disco? uma música e tal, eu gravo. E aí ele gravou. Velho, a hora que ele me mandou o track gravado de batera, foi pesado. Pesado, eu ouvi o Simon Phillips tocando tua música, você fala, caraca, que coisa doida. E aí, fui chamando todos os outros caras, daqui a pouco o Bruno gravou também, eu queria ter acompanhado a gravação de batera, mas enfim, no lockdown não pude viajar, ele também não pôde voltar para cá. E assim fui montando, remotamente, com músicos do mundo inteiro. O Dino você já conhecia? Então, o Dino eu conheci em 2020 também, porque eu conheci o batera que toca com o Marco Mendoza e que toca também com o Bumblefoot. O Bumblefoot é o guitarrista do Sons of Apollo e ele também tocou no Asia e no Guns N' Roses, ele era o guitarrista do Guns N' Roses. E aí, esse cara me chamou para uma collab tocando uma música do Bumblefoot, que era uma música instrumental, e aí eu já tinha visto esse moleque que estava fazendo versões com vocal de música instrumental. Então, ele pegava uma música tipo do Liquid Tension e colocava voz. Fez uma música do Kiko, colocou voz. Pegou música do Virgil Donati e colocou voz. Ele criou a melodia de voz do Liquid Tension? Porque eu tenho, é massa, é um Dream Theater instrumental. É, instrumental. E as melodias, assim, muito animais. Muito animais, né? E aí, a gente fez essa collab do Bumblefoot, eu gravei a música instrumental, a hora que eu ouvi a melodia que ele criou para essa música, eu falei, não é possível, cara. Esse cara é gênio, né? E aí, ele foi um desses caras que, a hora que a gente começou a se falar e se conheceu e tal, ele falou, cara, eu sou muito seu fã, velho. Você, para mim, é baixista top 3 do mundo. Preferido meu, não sei o que, gosto muito do seu trabalho. Caralho, que loucura, né? Aí eu falei para ele, ele falou, eu estou gravando meu disco. Você não quer fazer uma versãozinha com voz de uma das músicas aí? Ele falou, claro que eu quero. Ai, que legal. Claro que eu quero. E aí, eu tinha uma outra música que em mente para ele fazer. A música que ele ia fazer era Resonance, na minha cabeça. Olha. Porque eu imaginava um negócio meio Queensryche, assim, uma coisa desse gênero. Só que aí, quando eu soltei o teaser com o Simon Phillips tocando batera, ficou louco. Ele assistiu e falou, o quê? Eu quero gravar com o Simon Phillips. A vontade. Eu quero estar nessa track. O resultado que o Brunão, aliás, brilhantemente reproduziu lá no Bourbon Street. Não, foi uma honra para mim, cara. Mas assim, primeira vez, quando o Filipão falou, a gente se conheceu no projeto do Mota, do Ruínas. Cara, quando ele me mostrou a música, eu vi, cara, o cara canta muito, o Dino. É um absurdo, é um absurdo. Falei, cara, e eu falei para o Filipe, falei, cara, se você estiver esperando uma performance de metal, mano, eu nunca cantei metal na vida. Ele falou, não, e legal que isso foi a generosidade dele. Ele podia ter sido um cara, ah, não, então beleza e tal. Ele tem o tamanho para isso, para virar e falar, beleza, cara, valeu. Tipo, vou arrumar, tenho uns amigos aqui, obra aqui, tem 50 caras. Falei, não, quero que você canta do seu jeito. Pô, isso foi muito massa, cara. Aliás, um agradecimento... Fiquei, claro que eu fiquei. Agradecimento ao Adriano, que fez essa ponte. Aliás, o Ruínas, o trabalho dele, ficou muito bom. Ficou bom. Meu Deus. Eu tive o prazer de participar também a convite dele. Foi aí que a gente se conheceu, no fim das contas. Pois é. Na viagem lá para... Qual é a nossa cidade mesmo? Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, exatamente. Te levaram para Cachoeira Paulista. Você viu, cara? Lá os que afundou. O cara foi esquiado, teve acidente de esqui no Japão e depois foi para Cachoeira Paulista. Eu tenho um monte de amigo em Cachoeira Paulista, é brincadeira, é brincadeira. Canção 9, inclusive, é o Canção 9. Desculpa. Mas assim, o trabalho do Adriano é muito bom e o vocal que ele gravou no trabalho do Adriano esse cara aí ia ser bom para cantar minha música, hein? Aí, poucos dias depois, eu lancei o convite para ele. Você sabe que eu cheguei ali e falei assim, tem um finalzinho ali que ele vai subindo em quatro... Eu falei, Bruno... Ah, do Ruínas. Eu conheço você, eu sei que você canta para caramba, mas fala para mim, vai. Está editado, né? Não, não está. Jura? Porque... Juro. Falei, ô, Bruno, estou te devendo, pode me pedir o que você quiser aí durante uns dois meses que eu estou te devendo. Foi engraçado, cara, porque era uma nota final só no Ruínas. Aí, os caras falaram, está ok, está legal. Eu falei, vamos tentar com duas. Fez com duas. O Ricardo, pô, legal. Eu falei, vamos tentar com três. Aí, fez com três, mas não pegava, tipo, pega essa, só grava a outra, emenda. Não, era tudo de cara. Aí, a gente já estava desligando a luz, falei, vamos tentar com a quarta. Aí, quando foi, deu certo, os caras comemoraram e parecia o Tetra, cara. Foi muito massa. Porque eram quatro, aí foi o Tetra. Ah, entendi. Boa, boa. Está vendo? É isso aí. Quanto tempo do começo até eu ficar pronto o álbum? Ah, as primeiras ideias eu comecei a reunir em julho de 2020 e o disco saiu em setembro de 2021. É, um aninho fazendo aí. Mas teve um período nesse meio tempo que o disco ficou meio que parado. Porque eu tinha a esperança ainda de poder acompanhar a gravação do Bruno em Los Angeles ou dele vir para o Brasil, entendeu? Aquele abre, não abre, melhora, não melhora. Exatamente. Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. É uma bateria incrível, né? É, o Brunão é... O Brunão não só é um grande batera com quem eu tenho uma grande afinidade musical, mas ele se tornou um grande irmão da vida mesmo. Isso é importante, não é? Muito demais. Para uma banda, eu sempre falo aqui, eu vi uma vez uma entrevista do Kiko, sensacional, que fizeram a pergunta para ele, ah, por que as bandas vão e elas se desmontam, montam e desmontam, né? Aí ele falava assim, ah, porque no começo nós somos pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. E tudo bem, porque a gente está com o mesmo objetivo. Aí, quando a gente chega naquele objetivo, nós continuamos sendo pessoas diferentes. E aí, ah, eu quero mais ou menos aqui e tal, e aí vai... Muda os objetivos. Muda os objetivos. Vai se dispersa, né? Só que quando você tem um laço antigo de amizade, você continua sendo diferente, mas você tem a amizade. Eu faço isso aqui um pouco no rosa, né? Nós somos péssimos músicos... A humildade prevalece. Mas é que assim, para mim, o mais legal é que ele é meu amigo de muitos anos. Ele é meu amigo de muitos anos, assim. Então, eu não sei se eu conseguiria... Juntar com outros caras. Juntar com outros caras. Porque vou juntar com um cara que é diferente. É igual tocar de mulher, né? Mas eu já sou diferente de uma costumada a 30 anos com ele. É igual a mulher. E o Bruno também encaixou, assim, de parça, das minhas filhas adorarem. Quando vai vir as dificuldades, as diferenças, você tem um cara na sua banda que é seu amigo, faz uma diferença brutal. Até porque, todo mundo que tem banda, vocês sabem muito bem disso, você passa muito mais tempo fora do palco do que no palco. Sim. Convivendo com as pessoas. É. Né? E se isso não for uma convivência legal, é uma coisa insuportável. Não, e eu falo também a respeito do tempo do palco, fora do palco, eu falo assim, ah, pô, legal, né? Fazer um show, não sei o que tem que falar. Para fazer aquilo que é legal, a gente passa... A semana inteira está fazendo um monte de coisa chata. Sim. E às vezes, nos correm das coisas, tem que fazer, virar, às vezes tem contrato, essas coisas... A reunião com o contador, você não monta uma banda para fazer reunião com o contador, você manda uma banda... Pô, apesar. Ninguém pensa nisso, quando monta uma banda. É. É, boa pergunta. E a questão do Angra, como vocês lidam com isso? É uma empresa ou o Angra é uma banda e a questão de CNPJ, essas coisas? Curiosidade, assim, vocês têm uma empresa? Como é gestão? Como é gestão? Sócio ou não? Nós somos sócios, eu, o Rafa e o Kiko, nós somos sócios da banda e é a gente que faz a gestão da banda no dia a dia, assim. Hoje em dia, é mais eu e o Rafa, né? O Kiko tem as outras coisas no Megadef, mas ele ainda é um cara bem envolvido com a banda e a gente é um empresário. O Kiko está tocando? Não, não. Está tocando. Está tocando? Nesse momento, agora, ele está viajando para os Estados Unidos daqui a pouco para começar um tour com o Megadef. Ah, tá. Não, como é que é desse? Não, não, mas era o Angra, não. Não, no Angra quem toca é o Marcelo Barbosa. Isso. Mas ele é sócio da banda. A pergunta é se o Kiko ainda é sócio da banda. Isso, isso. Ele é sócio da banda, mas não toca no Angra. Mas ainda sou isso. E aí a gente tem um empresário, que é o Paulo Barão, que voltou para a banda recentemente, que é o quarto gestor da banda. E aí, entre nós quatro, a gente toma todas as decisões, faz a gestão do dia a dia, tem o escritório da Toplink, que é o escritório do Paulo, que cuida das burocracias do dia a dia. Então dá uma aliviada na gente, que é legal. Mas reunião com o contador, reunião com o advogado, o cara do licenciamento quer fazer chinelo, não sei o do que, bababá. Mas você se envolve? Planejo muito demais. Tem um momento que a gente tem que assumir, né? Mão na massa mesmo. Valendo. Diariamente, por algumas horas, se dedicando para a banda. Pensando na marca mesmo, né? Não só lidando com o que já existe, mas pensando em outras coisas diferentes. E em novos planos, em novos horizontes, a gente está agora com um plano muito legal de expansão para um universo que a gente até então não explorou muito bem, que em breve vocês vão saber qual é. Mas um plano, assim, fantástico. TikTok, dancinha, tenho certeza. Pioneiro, pioneiro. Siga o microfone aqui, eu quero... Olha só. Que eu posso até contar para vocês em off, mais ou menos. Não, não. Não, vai contar. Vai contar. Mas assim, eu tenho essa curiosidade que o Leirão tinha. Desculpa tomar seu tempo, eu sei que já está... Não, imagina. O Leirão estava tocando nesse assunto, né? De que... Dos singles, tal, que o mercado mudou digitalmente, assim, como é que você está vendo? Primeiro, a gente no Brasil, o rock meio que desapareceu da grande mídia. Tudo. Mas a minha pergunta é, como é que ele está no mundo, já que vocês estão no mundo? E no Brasil? Eu acho que o heavy metal sempre ele andou, talvez paralelo ao mainstream, mas sempre muito forte. Sim. Você vai ver o rock em Rio e vai estar lotado no dia do metal. Sim. Como é que você vê isso? E com as novas mídias digitais, single, não single, eu gravo, eu lanço o clipe antes, lanço depois, junto, falso um álbum. Como é que o Angra está vendo essa mudança? Bom, definitivamente, o mainstream é fechado para o rock. O Angra, por ser uma banda, assim como vocês, toda banda que tem um legado... Você fala isso. No mundo todo. No Brasil, especialmente. No Brasil, especialmente. O Brasil, dominado pelo sertanejo de funk. E pouco espaço para qualquer outra coisa. Pouco espaço até para o pagode ou para, sei lá, para estilos que já foram gigantes, MPB e etc. O Angra trabalha da seguinte maneira. A gente tem que, ao mesmo tempo, ter um lançamento tradicional de um disco, porque isso é o start de uma nova tour, isso é o start de você estar nos festivais, de você começar uma nova rodada de mídia. E aí, o que ele estava dizendo, por ser uma banda como o Rosa de Saron, que é uma banda que tem muitos anos de estrada, esse fator nostalgia permite a gente ainda estar na grande mídia e ir lá e fazer uma participação num programa de uma emissora grande, etc. Coisa que as bandas novas de rock e de metal não fazem. Simplesmente não existe espaço. Então, o Angra, Sepultura e bandas assim ainda têm essa possibilidade. Só que, ao mesmo tempo que a gente lança esse disco, a estratégia de lançamento tem que ser meio híbrida. Então, a gente começa a lançar singles antes. Lançar um, lançar dois, até três, cada um com seu clipe e tal, mas depois vem o disco. Até porque os discos do Angra são conceituais. Então, se você não tem como contar essa história com um single a cada X meses, eu acho que o lance do single para o artista pop é muito mais assim, quero virar para o carnaval, quero virar para o verão, quero virar para o Barretos, quero virar para as micaretas, quero virar uma música, o Angra não pensa assim, até porque não vira nada, só vira para quem é fã do Angra mesmo. Mas vocês conseguem ampliar essa base de fãs hoje? Consegue. Por exemplo, a gente gravou uma música no último disco com a participação da Sandy. Número um viral do Spotify. É claro que é o fã da Sandy que colocou essa música no número um. E ela foi super bem recebida, no vídeo, os fãs do Angra porque a Sandy é uma artista fenomenal, não tem o que falar dela, entendeu? Não tem o que falar. E a performance é incrível, é uma pessoa incrível. Imagina, desde criança na mídia, nunca teve uma polêmica, um problema. Sabe assim, uma pessoa totalmente... É que o pai dela já vinha dali, já conhecia as malícias do mercado, onde pega, onde dá pau. Mas tem casos assim, educou, de pai e tal, que o filho não virou, tanto com a Sandy virou. Mas ele fala de gestão mesmo. Sim. E sobre o mercado de rock, cara, ao mesmo tempo que você não ouve rock na rádio, você não vê rock nas grandes emissoras, os shows do Angra para junho e julho já estão praticamente esgotados. Aqui no Brasil? É. Que louco, não é? Não, eu vi um meme que é o seguinte, o emo acabou, o clube você não ouve falar, mas o cara com a camiseta do Iron Man está lá. Quando o senhor era o meio independente da Globo e do SBT e da Record para vender ingresso não ia ter ninguém no show. Exatamente. Então, mas eu concordo plenamente, aí você está com o Barone que deve ser o máster dessas reflexões, Barão, não é Barão? Barão. Se esse público existe, se ele lota e se dá dinheiro para produtor, por que que essa coisa não se expande? Porque todo mundo é assim, está ganhando dinheiro vendendo aquele microfone lá, acho que eu vou fazer esse microfone aqui também. E, né, por que que... Se tem demanda, por que que uma rádio não abraça? Bom, aí a gente vai entrar na parte feia do negócio, que é a parte onde existe um oligopólio, né? Um oligopólio. Das gravadoras, aonde nego vai para fazer um lançamento de uma música e investir 200, 300 mil reais de jabá. O metal não faz isso. Ponto final. Então, se eu tenho alguém que paga, porque assim, cada vez que um Marcos Ibellucci, o Fernando e Sorocaba e etc., colocam X mil reais no lançamento de uma música, e eu não estou falando que esses caras fazem isso, eu estou dando um exemplo... Não, mas assumidamente, o Sorocaba em uma entrevista ele abriu... Bom, enfim, se é aberto, beleza, né? Aí vai existir 1.500 outras duplas que falam, pô, também quero pagar para tocar na rádio. E ele não vai ter os 300 mil, mas ele paga 50, ele paga 40, ele arruma um cara que... um pecuário local lá de Goiânia e coloca uma grana na banda dele. O metal não faz isso. Quem toca metal na rádio é porque quer tocar. Entendeu? E, claro, existem as rádios que ainda tocam rock e metal como a Kiss, como a 89. Mas uma nativa que tem esse monte de gente com dinheiro esfregando na cara deles... Não vai ter jeito, né? Não vai abrir espaço para você. Mas existe uma outra coisa que é fora rádio que é os shows. Eu vi uma... Do Barão mesmo, acho que foi um vídeo antigo que ele falava assim que o roqueiro ele é mais dividido, ele é muito segmentado às vezes. Sim, tem uma capilaridade de vários estilos diferentes que não se conversam. Eu não sei se eu vou errar em todos os detalhes das palavras dele, mas ele quis dizer assim, eu tenho uma banda como o Angra e como Sepultura mundialmente conhecidas, mas eu não consigo fazer um evento com as duas. Porque o público é segmentado, um vai falar assim, ah, é melódico demais, outro... Esse exemplo em si não é muito real porque o Angra fez um monte de shows com Sepultura porque a gente teve o mesmo empresário na época. Quebrou, rasteira. Mas o que você está falando faz todo sentido. Por exemplo, o Crision, que é uma banda de metal extremo e o Angra é difícil de juntar num show, a não ser que seja um festival. Por exemplo, um cara do punk com um cara do prog nunca vai se conversar. É tudo rock. Mas o rock é um guarda-chuva muito grande, de estilos muito diferentes. E aí entra uma coisa também que o rock é meio que o estilo do excluído, do cara que não é o popular da escola, da menina que não é aquela patricinha linda que todo mundo acha maravilhosa. tem também. Mas muitas das pessoas que se sentem mais excluídas encontram no rock um grupo de pessoas que se aceita pelas ideias, pela afinidade musical e artística, pelo estilo de vida diferente, que não é, de repente, esse de sair, encher a cara e pegar dez numa noite. E as pessoas vão se encontrando nesses grupos. Então é muito legal você perceber que os fãs de metal têm interesses em comuns que extrapolam a própria música. Então é o cara que gosta de anime, é o cara que gosta de videogame, são os nerds que gostam de RPG, todos eles encontram no metal um espaço onde eles podem conviver e serem eles mesmos. É o famoso senso de comunidade que se fala hoje em dia no mercado digital. Perfeitamente. E o rock sempre foi isso. esse estilo de vida que é diferente de tudo que o sertanejo prega, de tudo que o funk prega, de tudo que o pop prega, que o rap prega. Essas pessoas não se encontram nesses estilos, mas no rock elas se encontram. E aí, nas diferentes vertentes do rock e do metal, elas vão ser ainda mais específicas no tipo de gente, no tipo de programas que eles vão fazer, no tipo de coisas que eles gostam. No final das contas, o ser humano é tribal. Sim. Por mais que você... O senso de pertencimento, né? Isso aqui é minha. Por isso que rola muito, rolava muito mais antigamente. É uma coisa engraçada, apesar de ser triste, de ver um cara, por exemplo, e ver... Aconteceu com um amigo meu. Tem um amigo que ele é loirão, fortão, do olho azul, assim. Ele é dentista, que é um cara que você... Se ele encontrar na balada de dance mais badalada, ele vai até em casa. Só que ele estava num bar de rock com uma camiseta do Iron Maiden. E aí chegou um cara grandão, assim, muito bêbado, pontou o dedo no peito dele e falou assim, por que você está com essa camiseta do Iron Maiden? Ele falou assim, eu gosto do Iron Maiden. Você gosta nada. Me fala o nome de três discos do Iron Maiden. Aí ele virou para o cara e falou, meu amigo, você quer que eu recite a discografia do Iron Maiden? Na ordem ou de trás para frente? Aí ele começou, killers, não sei o que é lá. Desculpa aí, abraçou ele, bebeu, chorou. Tipo assim, você está com a camiseta da banda que eu gosto, você tem que provar que você gosta disso. Entendeu? Você é modinha. Quando a Anitta aparece com uma camiseta do Disturbed, por exemplo, a galera fica em choque, fala, por que a Anitta, que representa tudo aquilo que eu odeio, está com uma camiseta da banda que eu gosto? É uma agressão para ele. Então, tem essa coisa do nicho muito fechado. Por isso que o exemplo que você deu faz sentido. É que, no caso específico do Angra de Sepultura, a gente se conversa muito bem. Mas faz todo sentido, porque, às vezes, o cara de uma tribo já se estranha com o cara de outra. Isso é uma pena para o movimento como um todo. Mas, aí, nos festivais, você percebe que não tem problema. Antigamente, era difícil você juntar bandas de estilo muito diferentes. Hoje em dia, não mais. Porque, às vezes, o cara vai lá, está fraco o rock. Aí surge um movimento, já taxam de emo. Jogam um monte de preconceito. Tudo bem, pode não ser o estilo que você mais prefere. Mas, ao invés de fortalecer o rock... Porque, aí, vão surgindo outras vertentes. Você meio que derruba. Exatamente. Você afoga. E o fã do metal, ele tem uma faceta muito louca. Que é, ele trola a banda que ele gosta ao máximo. Mas, se alguém que ele acha que é de fora fala alguma coisa, ele defende coincidentes. É que nem família. É que nem irmão. Tipo assim, eu encho meu irmão de porrada. Mas, se alguém falar alguma coisa do meu irmão, acabo com a vida dele. Tem um pouco disso também. É muito louco. A relação do fã com uma banda de metal, assim... É paixão, cara. É paixão. É uma coisa intensa. Eu não sei o porquê, mas ele gosta. Gosto de metal. Tive uma fase que gostei mais, era mais novo. Sempre curti bandas de metal. Mas, nunca me vi metaleiro, pertencente à tribo, essas coisas e tal. E, quando a gente fez uma angústia naquela época, a gente tinha uma atenção de algumas pessoas do metal, porque saiam rock brigade, aquelas coisas todas, então... E eu lembro que a gente colocou um saxofone numa música. Cara, mas a gente cheirou muito saco, porque a gente tinha um saxofone na música. Não cabe o saxofone no metal, não combina. E, na verdade, colocamos o saxofone porque tinha um sax alto do Dream Theater. Sim. Lembra? Do Spiral Gyro. A gente quis misturar também e tomou muita porrada. Então, e o Angra sempre foi meio que mal visto por uma parcela dos fãs, porque o Angra provoca essa galera. Foi muita coisa brasileira, lembra? Forró, batucada, axé. E a gringaiada fica... Banda de axé metal, os que era falavam, né? Na época do Holy Land. Axé metal. Quando a gente chamou... Veja você, a ignorância. Quando a gente chamou o Milton Nascimento para gravar... No Shadow... No... No Temple of Shadows. No Temple of Shadows. Na música Late Redemption. Cara, o Milton Nascimento, um deus da música brasileira. Que incontestável. Aí eu lembro que eu participei de um evento que era de doação de sangue, uma coisa... Uma campanha de doação de sangue. E chegou um cara em mim, assim, porque o disco ainda não tinha saído, mas já tinha a notícia de que o Milton participava, né? Ele chegou. Ô, mano. O que vocês estão pensando, cara, de colocar o Milton Nascimento para cantar com vocês? Não tem nada a ver isso aí, cara? Pô, vocês são metal. Ele toca música brasileira, isso não tem nada a ver. Eu falei, amigo, você não está entendendo quem é Milton Nascimento, a importância dele para a música brasileira e mundial. É uma honra ter ele no disco. Falei, ah, quero ver, hein, se vai ficar bom isso aí, não sei o que. Desconfiado. Eu lembro que toda vez que a gente ousou, né? Quando a gente chamou a Sandy, teve uma parcela das pessoas que entrou em choque, assim. Teve youtuber famoso que fez vídeo falando, isso é uma vergonha, é onde já se viu, que é pela santa. Absurdo, absurdo. E nada mais é também... E a visibilidade que isso deu, não só para o Angra, porque já tem visibilidade, eu estou dizendo assim, para o próprio rock, para o heavy metal. Lógico, lógico. E isso é interessante, cara, você chega num ponto, aí, como a gente está encaminhando para o final, infelizmente, e queremos agradecer imensamente mais uma vez o seu tempo. Eu que agradeço, imagina. Como você vê, cara, a cena do rock no sentido de, cara, estimativa? Você vê o rock chegando de novo? O Felipe, menino que escutava lá os discos do Dream Theater e tal, que tinha um sonho de tocar, hoje você, o que te empurra nesse sonho? Você tem um sonho de tipo de, ah, cara, eu ainda vejo o rock como um estilo que vai voltar a ter mais presença no mainstream? Ou então, eu um pouco estou ligando para isso, eu ainda continuo aquele cara que só quer tocar, que quer me divertir, fazendo o que eu mais amo? Cara, eu definitivamente não tenho muitas expectativas do mainstream abraçar o rock de novo, embora isso seja um ciclo que, às vezes, demora 5, 6, 10 anos e volta, tem um revival por algum motivo, alguma coisa aconteceu e as pessoas quiseram ouvir rock de novo. Mas eu não conto com isso. Eu acho que, em primeiro lugar, tocar rock e metal é uma paixão. É quase uma religião, cara. É uma coisa que você faz porque você ama aquilo, você ama aquele estilo de música e você quer tocar. Eu acho engraçado, às vezes, os caras falam assim, é, vocês tocam no Angra por dinheiro. Eu falo, amigo, se eu quisesse fazer dinheiro, você acha que a minha primeira escolha é ser músico de heavy metal? É isso mesmo que você acha? Tu toca prog. É isso que você acha que dá dinheiro na vida? Não. Eu ia seguir a profissão do meu pai, trabalhar no mercado financeiro, se eu quisesse ganhar dinheiro. Se fosse essa a motivação. A motivação é a paixão que a gente tem, o amor que a gente tem pelo que a gente faz. Sendo assim, enquanto a coisa for minimamente viável, eu vou continuar fazendo. Se algum dia chegar num ponto e falar, meu, metal morreu, ninguém mais compra nada, ninguém mais vai no show, aí realmente vai parar de fazer sentido, porque eu também não quero ficar dando murro em ponta de faca. Eu tenho uma família pra alimentar, né? E eu tenho outras ambições na vida que não só tocar e fazer música. Mas eu acredito que pela fidelidade dos fãs, por aquela coisa, por aquele orgulho que um pai tem em mostrar pro seu filho as bandas que ele gostava, a chama nunca vai se apagar, entendeu? E as bandas de rock e de metal sempre navegaram esses ciclos de baixa, alta, baixa, alta, muito bem, porque o fã não tá se importando se você apareceu na Fátima Bernardes pra poder comprar ingresso no seu show. Enquanto ele tiver aquela paixão pelo estilo, enquanto a banda fizer um bom trabalho, ele vai comprar disco. Ele vai no show e, olha, a gente tá falando de comprar disco. Veja bem. E compra, tá aí, né? Pra provar. Então, assim, eu não acredito que o rock vai nunca morrer. E enquanto eu tiver pique e tiver energia pra fazer, eu vou fazer, porque é como eu disse no começo. Eu tô realizando um sonho de adolescente e eu pretendo continuar nessa trajetória. E tem alguma coisa que você ainda sonha fazer, algum projeto que sempre teve guardado no teu coração? Fala, cara, um dia eu quero fazer isso aqui e ainda não fiz isso musicalmente. Ah, tem muitos. Eu não sou um cara de um grande sonho. Eu acho que, pra mim, o caminho da felicidade é ter pequenos sonhos e realizar eles um pouquinho todos os dias. Aprender a ser feliz um pouquinho por dia. Então, ter aquele momento do dia em que eu tô com a minha esposa e a gente senta pra tomar um café e assistir um negócio, pra mim, é um momento feliz. poder levar o meu filho pra viajar, conhecer um lugar novo, é um momento feliz. Estar no palco é um momento feliz. Estar ensaiando com meus amigos é um momento feliz. Então, eu sou mais de pequenas realizações. Pode realizar um sonho. Isso é uma grande realização. Uma grande realização. Pra muita gente pode parecer mais um disco. Que isso? Pra um cara com uma carreira de 20... Eu vi ao vivo. De 30 anos. Tá, mais um disco. Mas, pra mim, é um grande sonho. E esse disco foi feito com essa mentalidade. Ele só tem que importar pra mim. Se mais alguém gostar, se mais uma pessoa ouvir gostar, lucro. Porque eu tô realizado. Você fez o que você queria, né? A verdade é essa. E eu fiz do jeito que eu queria. Entendeu? Eu falei, esse disco é pra mim. Então, assim, diferente de uma banda, né? Sem condições aí, no caso. Vocês que são uma banda também sabem muito bem que quando a gente trabalha numa banda, a gente nunca faz exatamente o que a gente quer, mas faz o que o conjunto da banda determina que é o mais legal fazer. Nesse disco não teve democracia, não. É. Vai ser assim, tá? Por falar em disco, Filipão, a gente também é uma banda que não acredita em disco, né? A gente queria te presentear o nosso disco. Obrigado. Com o Vale das Máscaras. Obrigado. Esse é o nosso último trabalho lançado. Aliás, é um trabalho incrível. Pô, valeu. Valeu, só me parabéns. Parabéns. E, pô, fica aí pra sua coleção. Claro. Muito prazer. E, assim, cara, a gente queria agradecer imensamente sua presença mais uma vez. Você é uma referência não só pros baixistas, não só pros roqueiros, mas, assim, todo mundo te conhece, sabe? O coração que você tem. Eu posso falar recentemente. Um cara extremamente generoso comigo. E toda a sua história, eu espero que sempre no seu coração a energia se renove, cara, pra você continuar tocando a galera, fazendo essa música que você faz, que é diferenciada completamente, que arrasta multidões aí, e faz o rock se manter vivo mesmo, cara. Faz as pessoas entenderem, fala, cara, que legal, cara, eu ainda quero isso, quero passar isso pros meus filhos, eu quero levar isso pra frente, cara. Valeu, muito obrigado. Eu fico extremamente honrado, feliz com o convite, de bater esse papo com vocês. A gente até então não se conhecia, né? Já tinha se encontrado, mas nunca tinha parado pra conversar de verdade, foi muito legal. Vocês estão de parabéns pelo podcast. Tudo incrível, produção, né? A maneira como vocês estão fazendo é um exemplo pra nós também. E é isso aí, muito mais sucesso pra vocês. Você quer deixar contatos? Como é que a pessoa comprou o disco aqui? Como é que ela pode comprar? Através da minha loja, felipeandreolistore.com Tem lá o disquinho autografado, tem o songbook do disco, pra quem quiser tocar as músicas também. Não é fácil, não. Camiseta, boné, aquela coisa toda. Chique demais. E quem quiser me seguir também nas redes sociais, felipeandreoli no Instagram, né? Arroba felipeandreoli. Outro projeto, tá fazendo essa tour do Matanza. Tá com o Matanza também. Eu tô com o Matanza Ritual, né? Eu não sei quando é que o podcast vai ao ar. Mas nesse... Nem nós. A gente não está também. Nesse período eu tô em turnê com o Matanza Ritual, né? Que é o Jimmy, vocal do Matanza, que convocou a mim, o Antônio Araújo do Corzos e o Amilcar Cristófaro do Torture Squad pra fazer uma turnê tocando os grandes sucessos do Matanza. Então, tamo rodando o Brasil aí. Quem quiser saber as datas é o arroba Matanza Ritual no Instagram. Em breve, em maio, eu estarei fazendo a minha turnê solo. Também, rodando algumas cidades do Brasil aí. Junho e julho. Turnê de 20 anos do Rebirth. E aí pra agosto tem uma novidade legal também que eu não posso dizer ainda. Mas em breve vocês vão ficar sabendo. Top. E logo mais trabalhando em disco novo do Angra e tudo mais. Então, é isso aí. A gente vai deixar anotado então tudo aí que o Felipe falou. A gente vai deixar anotado aqui na bio do Dilma. E vamos deixar também, por favor, o link pra tua participação no meu show. Pô, claro. Claro, claro, cara. Foi um prazer imenso. Foi incrível. O Leron tava lá, o gravão também. O Duzinho não deu essa moral. Brincadeira. Coitado do Duzinho. Tava num B.O. Danado. Mais sofreu. É verdade, cara. Não, vão ter outros. Vão ter outros. Vamos deixar anotado aí. Vai ser... Vai ser um prazer visitar. E, Filipão, cara, que Deus abençoe mais uma vez. Eu preciso rasgar um pouco de seda. Cara, eu acho importante, porque nesse mundo da música que a gente luta tanto, eu preciso dizer que, como eu tenho certeza que eu falo em nome de todo mundo aqui, a gente tem muito orgulho de vocês. Sim, obrigado. Porque os sonhos que a gente teve de moleque, a gente chegou num nível X. Vocês conseguiram extrapolar como brasileiros ir pro mundo. A gente tem muito orgulho mesmo. Muito orgulho de você. Do seu trampo, do Angra. Assim, do Kiko Loureiro tá onde ele tá. A gente torce mesmo. A gente gosta de ver quando vocês dão certo, porque é quase tipo quando o Brasil ganha a Copa do Mundo. Não é o Brasil que ganhou, né? Quem ganhou foi os caras. Sim. Mas a gente se sente que é a mesma coisa. Sente o quarto. Quando vocês estão lá lotando o Japão, parece que é um pouquinho da gente que tá lá com vocês. Que demais. Porque a gente é muito fã. Isso. Aliás, a trajetória do Rosa também é uma trajetória muito linda, entendeu? Que eu espero que vocês sigam por muitos anos ainda fazendo esse som. Entendemos. E arrastando multidões pelo Brasil todo. E isso é legal que isso segue inspirando os menininhos novos. Mulherada nova também. Tem uma mulherada tocando guitarra que eu tô seguindo, que eu tô achando doideira demais. Guitarra, baixo, batera, cantando, tudo. Pois é. Então, uma história como a do Felipe, pega um brasileiro ali que tá indo pra escola, vendo a galera só rebolando a raba no funk, fazendo as coisas assim. Não, cara, eu quero ser roqueiro. Eu quero isso, cara. Não quero fazer dancina de TikTok, não. Pra tristeza dos pais. Não quero fazer vídeo de riff. Tirando os filhos da medicina e levando pro rock. Não sei se os pais gostam muito disso, mas a gente gosta. É isso aí. Filipe, obrigado mais uma vez. Obrigadão. A gente se encontra no próximo Rosa Versa, próxima quarta-feira, às oito horas da noite. Fiquei com Deus. Valeu e muito obrigado pela presença. Deixem aqui, anotado aqui embaixo, o que vocês acharam dessa entrevista aqui nos comentários e também sugestões de convidados pra gente trazer aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.